Olá! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Biblioteca da Rafa. Se inscreva no canal porque teremos aqui toda semana um livro novo para ouvirmos. Hoje trago para vocês o livro Uma Questão de Química, volume único da autora Bonnie Garmus. Vamos conhecer Elizabeth Zotti, uma química brilhante que tenta com muita garra ocupar seu espaço na ciência. Será que Elizabeth conseguirá superar os obstáculos que encontrará no seu caminho profissional e pessoal? Vamos conhecer juntos a trajetória dessa mulher incrível escrita pela Bonnie Garmus. Espero que goste do canal e não esquece de deixar o like e compartilhar com o seu amigo que também é louco por livros. Se gostar vai deixando seu like e se inscrevendo no canal logo no início para não esquecer quando terminar sua leitura. Os links para as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Me sigam por lá para ficarmos mais próximos. Na descrição do vídeo você encontrará o sumário dos capítulos com o tempo em que cada capítulo inicia. Tenha uma ótima leitura. Capítulo 28 Santos Madeline, disse a bibliotecária. Como posso te ajudar hoje? Preciso achar o endereço de um lugar em Iowa. Venha comigo. A bibliotecária conduziu Madeline pelo labirinto de estantes, pausando brevemente para repreender um leitor por dobrar os cantos das páginas para marcar onde parou e outro por apoiar as pernas na cadeira ao lado. Esta é a biblioteca Carnegie e de sussurrar a ela zangada. Posso te barrar para sempre. Aqui em cima Madeline chamou levando a menina até uma prateleira com catálogos telefônicos. Você disse Iowa, não foi? Ela esticou o braço e puxou três catálogos grossos. Alguma cidade específica? Estou procurando um orfanato para meninos, respondeu Madeline, mas com o nome de menina. É tudo que eu sei. Vamos precisar de mais informações. Iowa não é um estado pequeno, explicou a bibliotecária. Eu apostaria em Sioux City, veio uma voz de trás. Sioux não é nome de menina, disse a bibliotecária se virando. É um nome indígena, a reverendo, olá. Desculpe. Esqueci de pegar o livro que o senhor pediu. Vou fazer isso agora mesmo. Mas poderia ser confundido com o nome de menina, não acha? Continuou o homem de batina preta. Sui em vez de Sioux? Uma criança poderia cometer esse erro. Não está criança, disse a bibliotecária. Não está aqui, disse Madeline, quinze minutos depois, enquanto seu dedo traçava uma linha descendo a coluna. O, nenhum orfanato de meninos. Ah, reagiu o reverendo do outro lado da mesa da biblioteca. Eu devia ter mencionado. Às vezes esses lugares adotam nomes de santos. Por quê? Porque as pessoas que cuidam dos filhos de outras pessoas são santas. Por quê? Porque é difícil cuidar de crianças. Madeline revirou os olhos. Tente São Vicente? Sugeriu ele, passando o dedo no colarinho da camisa clerical para deixar o ar entrar. O que você está lendo? Perguntou Madeline enquanto folheava as letras S do catálogo. Coisas religiosas, disse ele. Sou pastor. Não, quero dizer a outra coisa. Aquilo, falou ela, apontando para uma revista que o reverendo tinha enfiado entre as páginas das escrituras. Ah, respondeu ele, envergonhado. Isso é só, para me distrair. Revista Madeline leu ela em voz alta enquanto a puxava do esconderijo. É de humor, explicou o reverendo, pegando o ar de volta rapidamente. Posso ver? Acho que sua mãe não aprovaria. Por que tem gente nua? Não, disse ele. Não, não, nada assim. É que às vezes eu preciso dar umas risadas. Não tem muita coisa engraçada no meu trabalho. Por quê? O reverendo hesitou. Porque Deus não é muito engraçado, acho. Por que você está procurando um orfanato para meninos? Foi onde meu pai cresceu. Estou fazendo uma árvore genealógica. Entendo, disse ele, sorrindo. Bem, fazer uma árvore genealógica. Parece bem divertido. Há controvérsias. Controvérsias? Significa ser discutível, explicou Mad. Significa mesmo, comentou ele, surpreso. Você se importa se eu perguntar quantos anos você tem? Não tenho permissão para dar informações pessoais. Ah, disse ele, com o rosto vermelho. Claro que não. Isso é ótimo. Madeline mastigou a ponta da borracha. De qualquer forma, disse ele. É divertido saber mais sobre os nossos antepassados, não é? Eu acho. O que você conseguiu até agora? Bem, respondeu Mad balançando as pernas embaixo da mesa. Pelo lado da minha mãe, o pai dela está na cadeia porque botou fogo em umas pessoas. A mãe está no Brasil por causa dos impostos e o irmão dela morreu. Ah, ainda não sei nada do lado do meu pai. Mas acho que as pessoas do orfanato são meio da família. De que maneira? Porque tomaram conta dele. O reverendo massageou a nuca. Pelo que ele sabia, esses orfanatos eram cheios de funcionários pedófilos. Santos, foi assim que você chamou esse pessoal, lembrou ela. O reverendo suspirou internamente. O problema de ser pastor era quantas vezes por dia ele tinha que mentir. Isso porque as pessoas sempre precisavam escutar que as coisas estavam bem ou iam ficar bem, em vez da realidade mais óbvia de que as coisas estavam mal e tendiam a piorar. Ele tinha celebrado uma cerimônia fúnebre na semana anterior, um membro da congregação morrera de câncer de pulmão, e sua mensagem para a família, cujos integrantes também fumavam como chaminés, foi de que o homem tinha morrido não pelo hábito de fumar quatro maços por dia, mas porque Deus precisava dele. Os familiares, todos suspirando, agradeceram ao pastor pela sabedoria. Mas por que você tem que escrever para o orfanato? Indagou ele. Por que você não pergunta ao seu pai? Porque ele também morreu, disse ela e soltou um suspiro. Meu bom Deus! Exclamou reverendo, balançando a cabeça. Lamento muito. Obrigada, disse Madeline séria. Algumas pessoas acham que a gente não pode sentir falta do que nunca teve, mas eu acho que pode. Você não acha? Claro, disse ele, tocando na nuca até localizar o cabelo que estava um pouco comprido demais. Quando ele visitará um amigo em Liverpool, os dois foram ver um novo grupo musical chamado The Beatles. Os integrantes eram britânicos e usavam franjas. Quase não se ouvia falar de homens usando franjas, mas ele descobriu que gostava da aparência deles quase tanto quanto tinha gostado da música. O que você está procurando aí? Perguntou ela, apontando para o livro do reverendo. Inspiração, respondeu ele. Alguma coisa para tocar a alma das pessoas no sermão de domingo. Que tal falar das fadas madrinhas? Sugeriu ela. Fadas? O orfanato do meu pai tinha uma fada madrinha. Ela dava dinheiro para... eles? Ah, acho que você está falando de um doador. O orfanato deve ter tido vários. É preciso muito dinheiro para administrar um lugar desses. Não, rebateu ela. Estou falando de uma fada madrinha. Acho que a pessoa tem que ser um pouco mágica para dar dinheiro para gente que ela nem conhece. O reverendo sentiu outro choque de surpresa. É verdade, admitiu. Mas a Ria diz que ganhar um salário é melhor. Ela não gosta de magia. Quem é a Ria? Minha vizinha. Ela é católica. Não pode se divorciar. A Ria acha que eu devo preencher minha árvore genealógica com uma misturada, mas eu não. Quero. Isso me dá a impressão de que tem alguma coisa errada com a minha família. Bem, respondeu reverendo com cuidado, pensando que realmente parecia haver alguma coisa errada com a família da menina. Vai ver que a Ria estava só querendo dizer que algumas coisas são pessoais. Você quer dizer secretas? Não, quero dizer pessoais. Por exemplo, eu perguntei a sua idade e você corretamente me respondeu que era uma informação pessoal. Não é um segredo, só que você não me conhece o suficiente para me contar. Mas um segredo é uma coisa que guardamos porque existe uma chance de que alguém, caso descubra, use essa informação contra nós ou para nos fazer sentir mal. Os segredos em geral envolvem coisas das quais temos vergonha. Você guarda segredos? Guardo, admitiu ele. E você? Eu também. Tenho certeza de que acontece com todo mundo, principalmente com as pessoas que dizem que não guardam segredos. Não existe a menor possibilidade de alguém passar pela vida sem ficar envergonhado ou, constrangido com alguma coisa. Madeleine assentiu. De qualquer maneira, as pessoas acham que sabem mais sobre si mesmas com base nesses galhos tolos cheios de nomes de pessoas que elas nunca viram, continuou ele. Por exemplo, conheço uma pessoa que tem muito orgulho de ser descendente direta de Galileu, e outra que consegue traçar suas raízes até a época do navio My Flower. As duas falam de suas linhagens como se tivessem um pedigree, mas não tem. Seus parentes não podem te tornar importante nem inteligente. Eles não podem fazer com que você seja você. O que faz com que eu seja eu então? As suas escolhas. O modo como você vive a sua vida. Mas muita gente não consegue escolher como vai viver. Como os escravos. Bem, disse o reverendo, se sentindo diminuído pela sabedoria. Simplória da menina. Isso também é verdade. Os dois ficaram em silêncio durante alguns minutos. Madeleine correndo o dedo pelas páginas do catálogo, o reverendo avaliando se comprava um violão. De qualquer maneira, acrescentou ele, não acho que as árvores genealógicas sejam um jeito muito inteligente de entender as raízes de uma pessoa. Madeleine ergueu o olhar. Um minuto atrás você falou que seria divertido conhecer os meus antepassados. É, confessou ele, mas eu estava mentindo. E isso fez os dois rirem. Do outro lado do corredor, a bibliotecária ergueu a cabeça como um aviso. Sou o reverendo Vaquelli? Sussurrou ele, fazendo um gesto de desculpas para a bibliotecária. Da primeira igreja presbiteriana. Madi Zot, disse Madeleine. Madi, coma sua revista. Bem, Madi, repetiu ele com cuidado, pensando que Madi devia significar alguma coisa em francês. Se não é São Vicente, tente santo. Elmo. Ou, espere. Tente todos os santos. Era assim que chamavam-os. Lugares quando não conseguiam escolher um único santo. Todos os santos, repetiu ela, indo para a letra T. Todos, todos, todos. Aqui está. Orfanato para meninos todos os santos. Mas seu entusiasmo durou pouco. Não tenho endereço. Só um número de telefone. Isso é um problema? Minha mãe diz que a gente só pode fazer uma ligação interurbana se alguém morrer. Bem, talvez eu possa ligar por você do meu escritório. Tenho que fazer ligações interurbanas o tempo todo. Posso dizer que estou ajudando um membro da minha congregação. Você estaria mentindo de novo. Você faz muito isso? Seria uma mentira inofensiva, Madi, argumentou ele, um pouco irritado. Será que ninguém nunca ia entender as contradições do trabalho dele? Ou, falou com mais convicção, você pode seguir o conselho de Arie e preencher a árvore com uma misturada, o que não é uma ideia tão ruim. Porque muitas vezes o passado deve ficar no passado. Por quê? Porque o passado é o único lugar em que ele faz sentido. Mas o meu pai não está no passado. Ele ainda é meu pai. Claro que é, disse o reverendo de maneira suave. Eu só quis dizer que quando eu ligar para o orfanato, eles podem se sentir mais à vontade falando comigo porque somos todos religiosos. Do mesmo modo como você deve se sentir mais à vontade conversando com os colegas da escola sobre coisas da escola. Madeline demonstrou surpresa. Ela nunca tinha se sentido à vontade conversando com os colegas da escola. Ou, já sei, disse ele, agora querendo se livrar da situação. Peça para sua mãe ligar. É o marido dela, tenho certeza de que eles vão ajudar. Pode ser que eles peçam uma prova do casamento antes de darem alguma informação muito significativa, uma certidão ou alguma coisa assim. Mas isso vai ser fácil. Madeline ficou paralisada. Pensando bem, disse Madeline, escrevendo rapidamente duas palavras em um pedaço de papel. Aqui está o nome do meu pai. Depois, anotou o número do telefone e entregou o papel a ele. Quando é que você vai poder ligar? O pastor lê o nome. Calvin Evans? Exclamou ele recuando de surpresa. Quando ainda estava na Harvard Divinity School, Vakelli frequentou um curso de química como ouvinte. Seu objetivo? Aprender como campo inimigo explicava a criação para que ele pudesse refutá-lo. Mas, depois de um ano estudando química, ele estava encrincado. Graças ao recém-adquirido conhecimento sobre átomos, matéria, elementos e moléculas, ele agora lutava para acreditar que Deus tivesse criado alguma coisa. O céu, a terra. Ou até mesmo a pizza. Como representante da quinta geração de uma família de pastores, frequentador de uma das mais prestigiosas faculdades de teologia do mundo, isso era um problema enorme. Não era só uma questão de expectativas familiares. Também envolvia a própria ciência. A ciência insistia em algo que ele raramente encontrava no seu futuro campo de atuação, evidências. E no meio dessas evidências havia um rapaz. Seu nome era Calvin Evans. Evans tinha ido a Harvard para participar de um painel formado por pesquisadores de RNA e Vakelli, não tendo nada melhor para fazer em um sábado à noite, compareceu. Evans, que de longe era o mais jovem do painel, mal abriu a boca. Os outros deram muitas explicações técnicas sobre como as ligações químicas se formavam, se rompiam e depois se uniam de novo seguindo um negócio chamado colisão efetiva. Para falar a verdade, a coisa toda era meio entediante. Ainda assim, um dos apresentadores falava sem parar de como uma mudança real só se dava por meio da aplicação da energia cinética. Foi quando alguém na plateia pediu um exemplo de uma colisão que, não fosse efetiva, alguma coisa que não tivesse energia e nunca mudasse, mas ainda assim tivesse um grande efeito. Evans se inclinou em direção ao microfone. Religião, disse ele. E depois se levantou e saiu. O comentário sobre religião o corroeu. Por isso, ele decidiu escrever para Evans e falar isso. Para sua surpresa, Evans respondeu. E Vakelli respondeu para Evans que respondeu de novo e assim por diante. Embora os dois discordassem, estava claro que gostavam um do outro. E foi por isso que uma vez superados os obstáculos da religião e da ciência, as cartas se tornaram pessoais. Foi assim que descobriram que não só tinham a mesma idade mas também compartilhavam duas outras coisas. Um amor quase fanático por um esporte aquático, Calvin era remador. Ele era surfista. E uma obsessão pelo clima ensolarado. Além do mais, nenhum deles tinha namorada. Nenhum deles gostava da faculdade. Nenhum deles sabia como seria a vida depois da formatura. Mas Vakelli tinha estragado tudo falando alguma coisa relacionada a ele estar seguindo os passos do pai. Ele quis saber se Evans também seguia os do dele. Em resposta, Calvin escreveu em letras garrafás que odiava o pai e esperava que ele estivesse morto. Vakelli ficou chocado. Era óbvio que o pai de Evans o tinha magoado profundamente e conhecendo Evans, que esse ódio se baseava na coisa mais cruel de todas. Evidências. Por diversas vezes, ele começou a escrever uma resposta para Evans, mas não conseguiu decidir o que dizer. Logo ele, um pastor. O sujeito que no momento estava escrevendo uma tese em teologia intitulada, A Necessidade de Consolação na Sociedade Moderna. Sem palavras. A correspondência entre os dois foi encerrada. Pouco depois da formatura, o pai de Vakelli morreu de repente. Ele voltou para Commons para acompanhar o enterro e decidiu ficar. Encontrou um lugarzinho perto da praia, assumiu a congregação do pai, desencavou sua prancha de surf. Ele já estava ali havia alguns anos quando descobriu que Evans também tinha se mudado para Commons. Ele mal conseguiu acreditar. Quais eram as possibilidades de isso acontecer? Mas, antes que ele pudesse ter coragem, para se reconectar com um amigo famoso, Evans morreu em um acidente bizarro. Correu a notícia de que precisavam de alguém para oficiar a cerimônia fúnebre do cientista. Vakelli se ofereceu. Ele sentiu o impulso de prestar homenagem a uma das poucas pessoas que admirava, de ajudar da maneira que fosse possível a guiar o espírito de Evans até um lugar de paz. Além disso, ele estava curioso. Quem estaria lá? Quem choraria a morte desse homem brilhante? A resposta, uma mulher e um cachorro. Se ajudar, acrescentou Madeline, diga a eles que o meu pai era remador. Vakelli fez uma pausa, recordando o caixão extralongo. Tentou lembrar exatamente o que tinha dito para a jovem que estava diante do túmulo. Lamento a sua perda? Provavelmente. Ele tinha planejado falar com ela após a cerimônia, mas, antes que ele terminasse a oração final, ela se afastou acompanhada do cachorro. Ele disse a si mesmo que ia vê-la, mas não sabia o nome dela nem onde morava e, ainda que não fosse difícil descobrir, ele não tentou. Havia alguma coisa nela que o fez sentir que falar sobre a alma de Evans poderia simplesmente piorar a situação. Depois do funeral durante meses, ele não conseguia tirar da cabeça a brevidade da vida de Evans. Havia muito poucas pessoas no mundo que efetivamente realizavam coisas que importavam, que faziam descobertas capazes de mudar as coisas. Evans tinha se enfiado por entre as brechas do desconhecido e explorar o universo de um modo que a teologia evitava por completo. E por um período muito breve, Vakelli sentiu que fazia parte daquilo. Mas isso foi antes, e agora era diferente. Ele era pastor, não precisava da ciência. O que ele realmente precisava era de maneiras mais criativas de pedir às pessoas do rebanho para agirem como pessoas decentes, para não serem mesquinhas umas com as outras para se comportarem. No fim das contas, apesar das dúvidas, ele se tornou reverendo, mas continuou a pensar no notável Evans. E agora ali estava aquela menininha dizendo que era filha dele. Deus realmente agia de formas misteriosas. Só para esclarecer, disse ele, estamos falando de Calvin Evans. Aquele que morreu em um acidente de carro há uns 5 anos. Foi por causa de uma guia, mas sim. Ah, mas tem uma coisa estranha. Calvin Evans não tinha filhos. Na verdade, ele não era, hesitou. O quê? Nada, disse ele rapidamente. Obviamente a menininha, além de tudo, era filha ilegítima. E o que é isso aqui? Perguntou, apontando para um recorte de jornal amarelado se destacando do caderno dela. Outra parte do dever? Tenho que levar uma foto da família, disse ela pegando um recorte de jornal ainda úmido com saliva de cachorro. Ela o segurava com cuidado. Como se fosse um tesouro insubstituível. É a única foto de todos nós. Ele desdobrou o jornal com cuidado. Era uma matéria sobre o enterro de Calvin Evans e mostrava uma foto da mesma mulher e do mesmo cachorro, de costas para a câmera, mas claramente desesperados ao verem a terra engolir o caixão que ele tinha abençoado. Uma onda de tristeza se apossou dele. Mas Maddy, como é que isso pode ser um retrato da família? Bem, aqui está a minha mãe, disse Madeline, apontando para as costas de Elizabeth, e os seis e meia. Ela apontou para o cachorro. Eu estou dentro da minha mãe, bem aqui. Ela apontou para Elizabeth de novo. E o meu pai está dentro do caixão. Vaquely tinha passado os últimos sete anos da vida consolando as pessoas, mas alguma coisa na maneira casual como essa criança falava da própria perda o abalou. Maddy, eu preciso que você entenda uma coisa, disse ele, reparando, em choque, que as mãos dele também estavam na fotografia. As famílias não são feitas para caber em árvores. Talvez porque as pessoas não fazem parte do reino vegetal. Nós fazemos parte do reino animal. Exatamente. Madeline soltou um suspiro. Foi exatamente o que eu tentei dizer para a senhora Moodford. Se nós fôssemos árvores, acrescentou ele preocupado com a tristeza que essa criança ainda teria que suportar explicando as próprias origens? Talvez fôssemos um pouco mais sábios. Vida longa e tudo mais. Então ele se deu conta de que Calvin Evans não teve uma vida longa e que tinha acabado de insinuar que provavelmente foi porque Evans não tinha sido muito inteligente. Sinceramente, ele era um péssimo pastor, o pior de todos. Madeline pareceu avaliar a resposta dele e depois se inclinou por cima da mesa. Vakele, disse ela em voz baixa, tenho que ir ver a minha mãe agora, mas eu estava pensando. Você consegue guardar um segredo? Consigo, respondeu ele, tentando entender o que ela queria dizer com ver a mãe. Será que a mãe dela estava doente? Ela o encarou como se tentasse identificar se ele estava mentindo de novo, depois se levantou. Foi até o lado dele e cochichou algo com tanto vigor no ouvido dele que os olhos de Vakele se arregalaram, admirados. Antes que ele conseguisse se controlar, pôs a mão em concha no ouvido dela e fez o mesmo. Depois os dois se afastaram um do outro, surpresos. Não é tão ruim, Vakele, disse Madeline. De verdade. Mas quanto ao segredo dela, ele não conseguiu achar palavras. Capítulo 29 Ligações Meu nome é Elizabeth Zor e está a hora do jantar. Com as mãos nos quadris, os lábios delineados em vermelho tijolo, o cabelo volumoso puxado para trás em um despretencioso coque banana preso com um lápis número 2, Elizabeth nivelou o olhar e encarou a câmera. Uma notícia empolgante, disse ela. Hoje vamos estudar três tipos diferentes de ligações químicas, unicas, covalentes e de hidrogênio. Por que aprender sobre essas ligações? Porque ao fazer isso, você vai entender a base da vida. Além disso, seus bolos vão crescer. Nos lares de todo o sul da Califórnia, as mulheres pegaram lápis e papel. Iônica é a ligação química em que os opostos se atraem, explicou Elizabeth, Beth, saindo de trás da bancada e começando a fazer um esboço em um cavalete. Por exemplo, vamos supor que você escreveu sua tese de doutorado em economia de livre mercado, mas o seu marido ganha a vida fazendo rotação de pneus. Vocês dois se amam, mas ele provavelmente não. Tem o menor interesse em ouvir sobre a mão invisível do mercado. E quem? Pode culpá-lo? Você sabe que a mão invisível é um lixo libertário. Ela olhou para a plateia e viu que várias pessoas faziam anotações, em muitas das quais se lia mão invisível, lixo libertário. A questão é a seguinte. Você e o seu marido são completamente diferentes. Mas mesmo assim, vocês têm uma ligação forte. Ótimo. Isso também é iônico. Ela fez uma pausa, passando a folha de papel por cima do cavalete para mostrar uma nova folha de papel jornal. Ou talvez seu casamento seja mais como uma ligação covalente e continuou ela, desenhando uma nova fórmula estrutural. Se for assim, sorte sua, pois significa que vocês dois têm forças que quando combinadas, criam algo ainda melhor. Por exemplo, quando o hidrogênio e o oxigênio se combinam, o que temos? Água. Ou H2O, como é mais conhecida. Em muitos aspectos, a ligação covalente não difere muito de uma festa, que fica melhor por causa da torta que você fez e do vinho que ele levou. A não ser que você não goste de festas como eu, e nesse caso você pode pensar na ligação covalente como um pequeno país europeu, digamos, a Suíça. Alpes. Ela escreveu rapidamente na folha de papel, mais uma economia forte igual todo mundo quer morar lá. Em uma sala de estar em Lajola, Califórnia, três crianças brigavam por um caminhão basculante de brinquedo, cujo eixo quebrado estava caído bem, ao lado de um aranhacéu de roupa para passar que ameaçava soterrar uma mulher baixa com bobs no cabelo e um bloquinho de papel nas mãos. Suíça, escreveu ela. Mudança. Isso nos leva à terceira ligação, continuou Elizabeth apontando para outro conjunto de moléculas, a ligação de hidrogênio, a ligação mais frágil e delicada de todas. Chamo de ligação amor à primeira vista porque as partes são atraídas uma para outra com base apenas na informação visual. Você gosta do sorriso dele, ele gosta do seu cabelo. Mas aí vocês conversam e você descobre que ele é um nazista enlustido e acha que as mulheres reclamam demais. Ora, em um instante aquela ligação frágil se rompe. Esta é a ligação de hidrogênio, senhoras. Um lembrete químico de que se uma coisa parece boa demais para ser verdade, provavelmente é mesmo. Ela voltou para trás da bancada e trocando a caneta por uma faca, deu um golpe digno de lenhador e cortou uma cebola grande em duas partes. Hoje é dia de empadão de frango, anunciou ela. Vamos ao trabalho. Viu? Indagou uma mulher de Santa Mônica ao se virar para a filha, emburrada de 17 anos, com o delineador tão grosso que parecia uma pista de pouso. O que foi que eu te disse? A sua ligação com aquele garoto é só hidrogênio. Quando é que você vai acordar e cheirar os íons? Ah não! Isso de novo? Você pode ir para a faculdade. Pode ser alguma coisa. Ele me ama. Ele está te impedindo de progredir. Voltamos em instantes, disse Elizabeth quando o câmera indicou um intervalo comercial. Na cadeira de produtor, Walter Paine afundou. Depois de muita humilhação, ele tinha conseguido que Phil Lebensmal estendesse o contrato de Elizabeth por mais seis meses, mas a ciência teria que dar lugar à sensualidade. Desta vez, Phil tinha avisado que o tempo deles estava se esgotando. De acordo com o chefe, o programa estava recebendo muitas reclamações. Walter abordou o assunto com Elizabeth pouco antes do programa. Temos que fazer algumas alterações, explicou ele. Ela escutou, a sentindo com ar de reflexão, como se ponderasse com cuidado cada alteração. Não, disse ela. Além desse probleminha, Amanda tinha um dever de casa estúpido de árvore genealógica que exigia uma fotografia atual da família com a mamãe, muito embora a mamãe já tivesse saído da cena havia muito tempo. Pior, a tarefa insistia em homenagear o vínculo biológico entre ele e a filha, um vínculo que não existia e nunca existiria. Obviamente, ele planejava contar a verdade a Amanda em breve, que a mãe malvada não ia voltar nunca mais e que, biologicamente, ele e Amanda não eram parentes. Crianças adotadas tinham o direito de saber. Ele estava esperando o momento certo. Quando Amanda fizesse 40 anos. Walter chamou Elizabeth, se aproximando dele a passos largos. Você teve algum retorno do pessoal do seguro? Como você sabe, o programa de amanhã vai falar sobre combustão. Apesar de eu ainda achar que não existe um perigo significativo, eu, Walter? Ela acenou a mão na frente do rosto dele. Walter? 60 segundos, senhora Zot, disse o câmera. Não seria ruim ter mais extintores de incêndio à mão. De novo, eu preferia o que usa nitrogênio como propelente aos modelos mais modernos de água e espuma, mas isso é coisa da minha cabeça. Tenho certeza de que qualquer um vai funcionar. Walter? Você está me ouvindo? Responda. Ela fechou a cara e se virou para o palco. Eu falo com você no próximo intervalo. Enquanto ela voltava para o cenário, Walter se virou para observá-la subir os degraus, com a calça comprida azul de cintura alta. Ela estava usando calça comprida, presa por um cinto. Quem ela achava que era? Ketarin Happy Barney? Lebesmal ia ficar louco de raiva. Ele se virou, fazendo um movimento para a maquiadora. Sim, senhor Pine? Disse Rosa com as mãos cheias de pequenas esponjas. O senhor precisa de alguma coisa? A propósito, o rosto da senhora Zot estava ótimo. Ela não estava brilhando. Walter suspirou. Ela nunca brilha. Apesar de essas luzes fritarem um bife em 30 segundos, nunca escorre nenhuma gota de suor dela. Como é possível? Isso é pouco comum mesmo, concordou Rosa. E estamos de volta. Ele ouviu Elizabeth dizer enquanto apontava as duas mãos para a câmera. Por favor, haja como uma pessoa normal. Sussurrou Walter. Agora, disse Elizabeth às telespectadoras, acredito que você usou o nosso curto intervalo para cortar as cenouras, as cebolas e o aipo em unidades pequenas e heterogêneas, criando assim a superfície necessária para facilitar a absorção dos temperos e reduzir o tempo de coxão. Então as coisas devem estar assim. Ela virou uma panela para a câmera. Agora coloque uma quantidade generosa de cloreto de sódio. Ela vai morrer se falar sal? Sibilou Walter. Vai? Eu gosto de como ela usa palavras científicas, comentou Rosa. Me faz sentir, sei lá, capaz. Capaz? Repetiu ele. Capaz? O que aconteceu com querer ser magra e bonita? E que diabos é aquela calça? De onde veio isso? O senhor está bem? Perguntou Rosa. Posso trazer alguma coisa para o senhor? Pode? Respondeu ele. Cianeto. Muitos minutos se passaram enquanto Elizabeth falava para as espectadoras sobre a composição química de vários outros ingredientes, explicando, ao acrescentar cada um à panela, quais ligações estavam sendo criadas. Pronto. Disse ela, inclinando a panela para a câmera de novo. O que temos agora? Uma mistura que é uma combinação de duas ou mais substâncias puras em que cada substância retém suas propriedades químicas individuais. No caso do empadão de frango, veja só como as cenouras, as ervilhas, as cebolas e o aipo se misturam, mas continuam sendo entidades separadas. Pense nisso. Um empadão de frango de sucesso é como uma sociedade que funciona com muita eficiência. Podem chamar de Suécia. Aqui cada legume tem o seu lugar. Nenhum produto exige ser mais importante do que o outro. E quando você acrescenta outros temperos, como alho, tomilho, pimenta do reino e cloreto de sódio, cria um sabor que não só realça a textura de cada substância como também equilibra a acidez. O resultado? Cresce subsidiada. Se bem que tenho certeza de que a Suécia também tem seus problemas. Câncer de pele no mínimo. Ela viu a deixa do câmera. Voltamos já já, depois da vinheta da KCTV. O que foi aquilo? Walter engoliu em seco. O que foi que ela falou? Cresce subsidiada, respondeu Rosa, passando uma esponja na testa dele. Nós deveríamos pleitear isso nas eleições. Ela se inclinou, percebendo uma veia pulsar na testa de Walter. Escute. Por que o senhor não toma um ácido acetil salicílico? Vai fazer. O que você disse? Sibilou ele, jogando a esponja longe. Cresce subsidiada. Não, há outra coisa. Ácido acetil salicílico? Asperina. Você ferou ele com a voz rouca. Aqui na KCTV, nós chamamos de Asperina. Asperina Bayer. Sabe por quê? Porque a Bayer é um dos nossos patrocinadores. Paga as nossas contas. Deu para entender? Repita. Asperina. Asperina, disse ela. Volto em um segundo. Walter? A voz de Elizabeth veio de cima de repente fazendo-o dar um salto. Nossa, Elizabeth! Exclamou ele. Não chegue assim de fininho. Eu não cheguei de fininho. Você estava de olhos fechados. Eu estava pensando. Nos extintores de incêndio? Eu também. Vamos combinar três. Dois são suficientes, mas três devem eliminar qualquer possibilidade de tragédia. Até 99% ou um pouco mais do que isso. Meu Deus! Ele estremeceu enquanto secava a palma das mãos úmidas na calça. Será que estou no meio de um pesadelo? Por que não consigo acordar? Você está pensando no 1% restante, disse Elizabeth. Bem, não precisa. Essa porção ínfima se refere a atos de Deus, como terremotos ou tsunamis, coisas que não podemos prever porque a ciência ainda não chegou a esse ponto. Ela fez uma pausa, endireitando o cinto. Walter, você não. Acha curioso que as pessoas usem esta expressão, ato de Deus? A maioria quer acreditar que Deus está relacionado a cordeiros, amor e bebês em manjedouras, mas esse ser supostamente benevolente golpeia pessoas inocentes a torto e a direito. Isso só pode indicar um problema de controle da raiva, talvez até um transtorno bipolar. Em uma instituição psiquiátrica, um paciente desse tipo seria submetido a uma terapia com eletrochoque, com a qual eu não concordo. A eficácia da terapia com eletrochoque ainda não está comprovada. Mas não é interessante que os atos de Deus e a terapia com eletrochoque tenham tanta coisa em comum? Em termos de violência, crueldade, 60 segundos, senhora Zot. Hostilidade e barbárie, pelo amor de Deus, Elizabeth, por favor. Seja como for, podemos pensar em 3. Toda mulher precisa saber apagar um incêndio. Vamos começar com a técnica de abafar e depois, se não der certo, passamos para o nitrogênio. 40 segundos, senhora Zot. E que história é essa de usar calça comprida? Indagou Walter com os dentes tão trincados que as palavras mal saíram. O que você quer dizer com isso? Você sabe o que eu quero dizer. Você gostou? Deve ter gostado. Você usa o tempo todo e agora eu entendo o motivo. É muito confortável. Não se preocupe. Vou te dar os créditos por isso. Não. Elizabeth, eu nunca. Aqui está a sua asperina, Sr. Pine, interrompeu Rosa, aparecendo ao lado dele. E senhora Zot, deixa eu dar uma espiadinha rápida no seu... Ótimo, ótimo. Vire o rosto para o outro lado agora, ótimo. Impressionante, na verdade. Tudo bem, está tudo certo. Senhora Zot, em dez, chamou câmera. Você está doente, Walter? Você viu o projeto da árvore genealógica? Sussurrou ele. Oito segundos. Você está pálido, Walter. Não tem a menor graça. A árvore, disse ele com dificuldade. De graça? Mas eu achei que você tinha dito que eu não podia dar mais nada. Elizabeth voltou para o cenário e, se virando para a câmera, disse. E estamos de volta. Eu não sei o que você acha que me deu, disparou Walter para Rosa. Mas não está funcionando. Leva tempo. Que eu não tenho. Me deu frasco. O senhor já tomou a dose máxima. Ah, é? Você ferrou ele, agitando o frasco. Então me explique porque ainda tem alguns aqui. Agora despeje a sua versão da Suécia, dizia Elizabeth na configuração de molécula de proteína, lipídio e gordura que você abriu antes, a sua massa de empadão, aquela cujas ligações químicas foram ativadas. Usando a molécula de água, H2O, resultado do casamento perfeito entre estabilidade e estrutura. Ela fez uma pausa, as mãos agora cheias de farinha apontando para a massa de empadão recheada de legumes e frango. Estabilidade e estrutura, repetiu ela, olhando para a plateia no estúdio. A química é inseparável da vida. Por definição, química é vida. Mas, assim como seu empadão, a vida precisa de uma base forte. Na sua casa, você é essa base. É uma responsabilidade enorme, o trabalho mais subestimado do mundo que, apesar disso, mantém todas as coisas juntas. Diversas mulheres no estúdio a sentiram vigorosamente. Pare um pouquinho para apreciar o seu experimento, continuou Elizabeth. Elizabeth. Você usou a elegância das ligações químicas para construir uma massa que vai abrigar e realçar o sabor dos seus ingredientes. Analise de novo o seu recheio e pergunte a si mesma. O que a Suécia quer? Ácido cítrico? Talvez. Cloreto de sódio? Provavelmente. Ajuste. Quando ficar satisfeita, coloque a segunda massa por cima, como um cobertor, apertando as bordas para vedar. Depois, faça alguns cortes pequenos na cobertura, criando fendas. O propósito da fenda é dar à molécula de água o espaço necessário para se converter em vapor e escapar. Sem essa fenda, o empadão vira um monte Vesúvio. Para proteger os moradores da morte certa, sempre faça esses cortes. Ela pegou uma faca e fez três pequenas fendas na tampa. Pronto. Agora coloque no forno a 190 graus Celsius. Asse por mais ou menos 45 minutos. Ela olhou para o relógio no alto. Parece que temos um tempo sobrando. Talvez eu possa responder a uma pergunta da plateia. Ela olhou para o câmera, que passou um dedo pela garganta como se fosse cortá-la. Não, não, não comunicou ele sem emitir nenhum som. Olá, disse ela, apontando para uma mulher na primeira fila, com os óculos empoleirados em um penteado rígido e as pernas grossas cobertas por uma meia de compressão. Sou a senhora George Feliz, de Kerville, apresentou-se a mulher, nervosa, ao se levantar, e tenho 38 anos. Eu só queria dizer que gosto muito, do seu programa. Eu, eu nem consigo acreditar em quantas coisas eu aprendi. Eu sei que não sou das mais brilhantes, continuou, com um rosto vermelho de vergonha. É isso que o meu marido sempre diz. Mas mesmo assim, na semana passada, quando você disse que osmose era um movimento de um solvente menos concentrado através de uma membrana semipermeável para outro solvente mais concentrado, eu acabei pensando se bem, continue. Bem, se o edema da minha perna não poderia ser um efeito colateral da condutividade hidráulica defeituosa combinada com um coeficiente de reflexão osmótica irregular de proteínas de plasma. O que a senhora acha? Um diagnóstico muito detalhado, senhora Feliz, disse Elizabeth. Que tipo de medicina a senhora prática? Ah, a mulher vacilou. Não, não sou médica. Sou só uma dona de casa. Não existe nenhuma mulher no mundo que seja só uma dona de casa, retrucou Elizabeth. O que mais você faz? Nada. Tenho alguns hobbies. Gosto de ler revistas de medicina. Interessante. O que mais? Costura. Roupas? Corpos. A senhora costura feridas? Isso. Tenho cinco filhos. Eles estão sempre se rasgando. E quando tinha idade deles, a senhora se via sendo mãe e esposa amorosa. Não, de verdade, uma cardiologista cirurgiã de peito aberto, respondeu a mulher antes de conseguir se conter. O estúdio se encheu com um silêncio pesado, a carga do sonho absurdo da mulher pendurada como uma roupa molhada demais em um dia sem vento. Cirurgiã de peito aberto? Por um instante parecia que o mundo inteiro estava esperando a gargalhada que deveria se seguir. Mas então, de uma ponta da plateia, veio um único e inesperado aplauso, logo seguido por outro. E depois outro, e depois mais dez, e depois mais vinte, em pouco tempo, todos na plateia estavam de pé e alguém gritou doutora Feliz, cirurgiã cardíaca, e os aplausos se tornaram estrondosos. Não, não, insistia a mulher acima do barulho. Eu só estava brincando. Não posso fazer isso de verdade. De qualquer maneira, está tarde demais. Nunca é tarde demais, comentou Elizabeth. Mas eu não poderia. Não posso. Por quê? Porque é difícil. E criar cinco meninos não é? Com as pontas dos dedos, a mulher enxugou as pequenas gotas de suor que salpicavam a sua testa. Mas onde alguém como eu poderia começar? Numa biblioteca pública, respondeu Elizabeth. Depois o teste de admissão para a faculdade de medicina, a faculdade em si e a residência. De repente a mulher pareceu perceber que Elizabeth a levava a sério. Você realmente acha que eu seria capaz? Perguntou ela com a voz trêmula. Qual é o peso molecular do cloreto de bário? 208, 23. Você vai se sair bem. Mas o meu marido é um homem de sorte. Por falar nisso, hoje é dia de pegar de graça a senhora Feliz, algo que meu produtor acabou de inventar. Para mostrar nosso apoio ao seu futuro destemido, a senhora vai levar para casa meu empadão de frango. Pode vir pegá-lo. Em meio a aplausos retumbantes, Elizabeth entregou a senhora Feliz, agora com uma aparência determinada, o empadão embrulhado em papel laminado. Nosso tempo já acabou, disse Elizabeth. Mas espero que vocês nos sintonizem de novo amanhã, quando vamos explorar o mundo das conflagrações na cozinha. Em seguida, ela olhou para a lente da câmera e como se os visualizasse, encarou os rostos perplexos dos cinco filhos da senhora George Feliz, esparramados na frente da televisão em Kerville, com os olhos arregalados e a boca aberta, como se tivessem acabado de ver a mãe pela primeira vez na vida. Crianças ponham a mesa, ordenou Elizabeth. Sua mãe precisa de um tempo para ela. Capítulo 30 99% Maddie começou Elizabeth com cuidado uma semana depois. A senhora, Moodford, ligou para o meu trabalho hoje. Falou sobre uma foto de família inadequada. Madeleine demonstrou um interesse súbito por uma cicatriz no joelho. E junto com a foto tinha uma árvore genealógica, disse Elizabeth com delicadeza, em que você alega ser descendente direta. Ela fez uma pausa consultando uma lista, de Nefertiti, Sujornertrufi e Amélia Erhardt. Isso parece familiar? Madeleine ergueu o olhar com inocência. Não muito. E a árvore inclui um fruto intitulado Fada Madrinha. Um, e embaixo alguém escreveu, os seres humanos são animais. Isso foi sublinhado três vezes. E depois geneticamente os seres humanos são 99% iguais. Madeleine olhou para o teto. 99%? Repetiu Elizabeth. O quê? Perguntou Madeleine. Isso é impreciso. Mas em ciência a precisão importa. Mas, o fato é que pode chegar até 99,9%. 99,9. Depois ela parou e abraçou a filha. É culpa minha, querida. Com exceção do número pi, nós ainda não falamos dos decimais. Desculpe-me intrometer, chamou a Ria ao entrar pela porta dos fundos. Recados telefônicos. Esqueci de deixar. Ela jogou uma lista na frente de Elizabeth e se virou para sair. A Ria, chamou Elizabeth, analisando a lista. Quem é esse aqui? O reverendo da primeira igreja presbiteriana? Os pelos dos braços de Madeleine se eriçaram. Parecia uma daquelas ligações para pedir apoio para a igreja. Ele perguntou pela Mad. Devia estar usando uma lista ruim. De qualquer maneira, esse recado aqui é o que eu queria que você visse, disse ela, apontando para um item da lista. O L.A. Timis. Eles também ligaram para o meu trabalho, disse Elizabeth. Querem uma entrevista. Uma entrevista. Você vai sair no jornal de novo? Perguntou Mad, preocupada. Sua família tinha aparecido no jornal duas vezes. A primeira quando o pai morreu e a outra quando a lápide do pai foi despedaçada por uma bala perdida. Não era um bom histórico. Não, Mad, respondeu Elizabeth. O rapaz que quer me entrevistar nem é repórter de ciências. Ele escreve para a coluna feminina. E já me disse que não tem interesse em falar de química, só de culinária. É óbvio que ele não entende que é impossível separar as duas coisas. E desconfio que ele também quer fazer perguntas sobre a nossa família, mesmo que isso não seja da conta dele. Por que não? Perguntou Madeline. O que a nossa família tem de errado? Embaixo da mesa seis e meia levantou a cabeça. Ele detestava o fato de Mad pensar que tinha alguma coisa errada com a família. Quanto a Nefertiti e as outras pessoas incluídas, não era só um desejo de Mad, a inclusão era correta em um sentido crucial. Todos os seres humanos têm um ancestral comum. Como a senhora Mudford não sabia disso? Ele era um cachorro e até ele sabia disso. Aliás, no caso de alguém estar interessado, ele tinha acabado de aprender uma palavra nova, diário. Era um lugar onde a pessoa escrevia coisas maldosas sobre a família e os amigos e pedia a Deus que eles nunca vissem. Com diário, a contagem de palavras de seis e meia agora chegava a 648. Vejo vocês duas de manhã. Gritou a Ria, saindo e batendo a porta. O que tem de errado com a nossa família, mamãe? Repetiu Madeline. Nada, respondeu Elizabeth bruscamente, tirando a mesa. Seis e meia, me ajude com a capela de exaustão. Quero tentar limpar a louça usando vapor de hidrocarboneto. Me fale do papai. Já te contei tudo, querida, disse ela, o rosto de repente iluminado de afeto. Ele era um homem amoroso, honesto e inteligente. Um grande remador e um químico talentoso. Era alto, tinha óleo cinza, como você e, mãos muito grandes. Os pais dele morreram em uma infeliz colisão com um trem e a tia bateu com o carro em uma árvore. Então ele foi morar em um orfanato, onde ela fez uma pausa, o vestido xadrez azul e branco balançando nas canelas enquanto ela pensava no experimento de lavar a louça. Me faça um favor, Mad, e coloque essa máscara de oxigênio. Seis e meia, deixa eu te ajudar com os óculos de proteção. Pronto, disse ela ajustando as tiras de todos. Bem, aí o seu pai foi para Cambridge, onde ele, fanato, Mad tentou falar através da máscara. Já tivemos essa conversa, querida. Não sei muita coisa sobre o orfanato. O seu pai não gostava de falar desse assunto. Era particular. Paraticula? Ou se reto? Mad tentou falar através da máscara de novo. Particular, respondeu a mãe com firmeza. Às vezes coisas ruins acontecem. É um fato da vida. Desconfio que seu pai não falava muito do orfanato porque ele sabia que ficar pensando no assunto não ia mudar nada. Ele foi criado sem uma família, sem paz com quem pudesse contar, sem a proteção e o amor que toda criança merece. Mas ele perseverou. Muitas, vezes, a melhor maneira de lidar com uma coisa ruim, ela tateou a procura. Do lápis, é virá-la do avesso, usá-la como uma força, se recusar a deixar que essa coisa ruim te defina. Lutar contra ela. O modo como ela falou, igual a uma guerreira, deixou Madeline preocupada. Coisas ruins também aconteceram com você, mamãe? Além da morte do papai? Mas o experimento de lavar louça estava a todo vapor, e a pergunta se perdeu no casulo da máscara e no toque do telefone. Alô, Walter, disse Elizabeth um instante depois. Espero não estar atrapalhando, de jeito nenhum, disse ela, apesar do zumbido incomum ao fundo. Como posso te ajudar? Bem, eu liguei por dois motivos. O primeiro é a tarefa da árvore genealógica. Eu estava pensando, é, confirmou ela. Nós aqui estamos encrencadas. Nós também, comentou ele, arrasado. Ela parecia saber que os nomes que coloquei nos galhos eram inventados. Você também fez isso? Não. A Maddie cometeu um erro de matemática. Ele fez uma pausa sem entender. Tenho que ver a senhora Mood for da manhã, continuou ela. Aliás, não sei se você soube, mas as duas foram designadas para a turma dela de novo no próximo ano. Ela vai dar aula no primeiro ano, e quando digo dar aula, estou sendo irônica, claro. Já registrei uma reclamação. Meu Deus, disse Walter, soltando um suspiro. Qual é a segunda coisa, Walter? É o fio. Ele, ahn. Ele não está satisfeito. Nem eu, retrucou Elizabeth. Como foi que ele chegou ao cargo de, produtor executivo? Ele não tem visão, liderança, nem bons modos. E o jeito como ele trata as mulheres do canal é desprezível. Bem, disse Walter, lembrando que ao falar sobre Elizabeth algumas semanas antes, Lebensmal tinha cuspido nele. Eu concordo que ele pode ser uma figura em alguma medida. Isso não é ser uma figura, Walter. É ser uma abominação. Vou registrar uma reclamação na direção. Walter balançou a cabeça. Lá vem ela com as reclamações de novo. Elizabeth, fio faz parte da direção. Bem, alguém precisa saber do comportamento dele. Com certeza, disse Walter com um suspiro, mas a essa altura você com certeza já sabe que o mundo está cheio de fios. A melhor coisa que a gente pode fazer é tentar se adaptar, tirar o melhor de uma situação ruim. Por que você não consegue simplesmente fazer isso? Ela tentou pensar em um bom motivo para tirar o melhor de fio Lebensmal. Não, não conseguiu pensar em nada. Eu tenho uma ideia, continuou Walter. O fio está tentando conseguir um novo patrocinador, um fabricante de sopas. Ele quer que você use a sopa no programa, em algum prato. Se você conseguir atrair um grande patrocinador, acho que ele nos dá uma folga. Fabricante de sopas? Eu só trabalho com ingredientes frescos. Você não pode pelo menos tentar ceder um pouco? Implorou ele. É, uma lata de sopa. Pense nos outros, em todas as pessoas que trabalham no seu programa. Todos nós temos famílias para sustentar, Elizabeth. Todos nós precisamos do emprego. Do outro lado do telefone veio um silêncio, como se ela estivesse ponderando as palavras dele. Eu queria me encontrar com fio cara a cara, disse ela. Para esclarecer as coisas. Não, enfatizou Walter. Isso não. Isso nunca. Ela expirou com força. Tudo bem. Hoje é segunda-feira. Leve a sopa na quinta. Vou ver o que posso fazer. Mas a semana só foi piorando. No dia seguinte, terça-feira, as revelações da tarefa da árvore da senhora Mudford foram um assunto da escola. Madeline era ilegítima. Amanda não tinha mãe. O pai de Tommy Dixon era alcoólatra. Não. Que as outras crianças se importassem com esses fatos. Mas a senhora Mudford, com os olhos mesquinhos úmidos de empolgação, consumiu os dados como um vírus faminto e depois os transmitiu para as outras mães, que os espalharam pela escola toda como uma labareda. Na quarta-feira, alguém empurrou furtivamente por baixo da porta de Elizabeth uma folha de papel com a remuneração de todos os funcionários da KCTV. Elizabeth encarou as cifras. Ela ganhava um terço do que o cara dos esportes ganhava? Um cara que ficava no ar menos de três minutos por dia e cuja única habilidade era ler placares? Pior, existia uma coisa chamada participação nos lucros na KCTV, mas só os funcionários homens tinham sido convidados a participar. Mas foi a aparência de a Rie ao chegar na manhã de quinta-feira que fez Elizabeth se enfurecer. Ela tinha acabado de enfiar um bilhete na lancheira de Madeleine. A matéria não pode ser criada nem destruída, mas pode ser transformada. Em outras palavras, não se sente perto de Tommy Dixon, quando a Rie se sentou perto dela e apesar da escuridão da manhã, não tirou os óculos escuros. A Rie? Disse Elizabeth, imediatamente assustada. Com uma voz que tentava muito dar a entender que aquilo não era nada, a Rie explicou que o Sr. Sloane estava meio mal-humorado na noite anterior. Ela havia jogado fora algumas revistas de mulheres nuas dele, os Dodiers tinham perdido. Ele não aprovava o modo como Elizabeth tinha incentivado aquela mulher a se tornar uma cirurgiã cardíaca. Ele jogou uma garrafa de cerveja vazia em a Rie, que caiu para trás como um alvo em um estande de tiro. Vou chamar a polícia, afirmou Elizabeth, pegando o telefone. Não, pediu a Rie, colocando a mão no braço de Elizabeth. Eles não vão fazer nada, e eu me recuso a dar essa satisfação a ele. Além do mais, eu bati nele com a minha bolsa. Eu vou lá agora mesmo. Ele precisa saber que esse tipo de comportamento não vai ser tolerado. Ela se levantou. Vou pegar meu taco de beisebol. Não. Se você bater nele, a polícia vem atrás de você, não dele. Elizabeth pensou nisso. A Rie tinha razão. Ela retezou a mandíbula e sentiu uma ira familiar por causa de seu próprio contato com a polícia anos antes. Nada de declaração de arrependimento, então, ela levou a mão para trás e tateou à procura do lápis. Eu consigo cuidar de mim. Não tenho medo dele, Elizabeth. Só sinto nojo. Existe uma diferença. Elizabeth conhecia bem a sensação. Ela se curvou e abraçou a Rie. Apesar da amizade, as duas mulheres raramente se tocavam. Não existe nada que eu não faria por você, disse Elizabeth, puxando a outra para mais perto. Você sabe disso, não é? Surpresa, a Rie ergueu os olhos para Elizabeth, as lágrimas se formando. É, eu também. Igualmente. Depois a mulher mais velha se afastou. Vai ficar tudo bem, prometeu a Rie, secando o rosto. É só deixar para lá. Mas Elizabeth não era o tipo de pessoa que deixava as coisas para lá. Quando saiu da garagem cinco minutos depois, já tinha formulado um plano. Olá, espectadoras, disse Elizabeth três horas depois. E bem-vindas de volta. Estão vendo isto? Ela mostrou uma lata de sopa para a câmera. É um verdadeiro poupa-tempo. Na cadeira do produtor, Walter ofegou de gratidão. Ela está usando a sopa. Porque ela é cheia de substâncias químicas, continuou ela, jogando a lata com um barulho surdo em uma lixeira próxima. Alimente seus entes queridos com isso e eles vão acabar morrendo, poupando seu tempo, já que você não vai precisar alimentar mais ninguém. O câmera se virou para olhar para Walter, confuso. Walter olhou para o relógio no pulso, como se tivesse se esquecido de um compromisso importante, depois se levantou e saiu, indo direto para o estacionamento, onde entrou no carro e dirigiu até em casa. Felizmente, existem métodos muito mais rápidos para matar os seus entes queridos, continuou ela, indo até o cavalete, onde havia uma série de desenhos de cogumelos, e os cogumelos são excelentes para começar. Eu escolheria o Amanita faloides, e apontou para um dos desenhos, também conhecido como cicuta verde. O veneno dele resiste a altas temperaturas, o que faz dele o ingrediente perfeito para um guisado de aparência inofensiva. Além disso, ele também se parece muito com o parente não tóxico dele, o cogumelo de palha. Assim, se alguém morrer e houver uma investigação, você pode facilmente se passar por uma dona de casa burra e fingir que trocou o cogumelo. Phil Lebensmall ergueu os olhos da mesa para uma das telas no escritório abarrotado de aparelhos de televisão. O que foi que ela acabou de dizer? A grande questão dos cogumelos venenosos, continuou ela, é que eles se adaptam a formas diferentes com facilidade. Se não for um guisado, por que não tentar cogumelos recheados? Um prato que você pode compartilhar com o seu vizinho de porta, aquele que faz de tudo para tornar a vida da esposa um martírio. Ele já está com um pé na cova. Por que não ajudá-lo a colocar o outro? Com essas palavras, alguém da plateia soltou uma risada inesperada e bateu palmas. Enquanto isso, a câmera também conseguiu capturar diversas mãos anotando com atenção as palavras a Manita faloides. É claro que eu só estou brincando com essa história de envenenar seus entes queridos, disse Elizabeth. Tenho certeza de que seus maridos e filhos são seres humanos maravilhosos, que sempre se empenham ao máximo para te dizer que apreciam o seu trabalho árduo. Ou no caso improvável de você trabalhar fora, que o seu chefe justo garante que você receba a mesma remuneração dos seus colegas masculinos. Essa fala recebeu ainda mais risadas e aplausos, que a acompanharam enquanto ela voltava para trás da bancada. Hoje à noite vamos preparar um guisado com brócolis e cogumelos, disse ela, mostrando uma cesta de supões e cogumelos de palha. Vamos começar. Podemos dizer que ninguém na Califórnia tocou no jantar naquela noite. Elizabeth, disse Rosa à maquiadora quando estava de saída. Lebensmal quer te ver a sete. Sete? Elizabeth empalideceu. Está na cara que esse homem não tem filhos. Por falar nisso, você viu o Walter? Acho que ele está danado comigo. Ele saiu cedo, disse Rosa. Olhe, acho que você não deve ir ver o Lebensmal sozinha. Eu vou com você. Tudo bem, Rosa. Você deveria ligar para o Walter antes. Ele nunca deixa a gente se reunir com o Lebensmal sozinho. Eu sei. Não se preocupe. Rosa hesitou, olhando o relógio. Vá para casa, falou Elizabeth. Não vai ser nada demais. Pelo menos ligue para o Walter antes, pediu Rosa. Avise a ele. Ela se virou para pegar seus pertences. Aliás, adorei o programa de hoje. Foi engraçado. Elizabeth ergueu o olhar, com as sobrancelhas levantadas. Engraçado. Alguns minutos antes da sete, depois de terminar as anotações para o programa do dia seguinte, Elizabeth pendurou a bolsa grande no ombro e atravessou os corredores vazios da KCTV até a sala de Lebensmal. Ela bateu duas vezes e depois entrou. Você queria falar comigo, Phil? Lebensmal estava sentado atrás de uma enorme mesa coberta de pilhas de papel e restos de comida, quatro aparelhos de televisão colossais passando, em som alto. Reprises com imagens em um preto e branco fantasmagórico, o ar saturado de fumaça de cigarro. Um dos aparelhos passava uma novela, outro Jack Lalani, o terceiro, um programa infantil, e o quarto, Hora do Jantar. Ela nunca tinha assistido ao próprio programa, nunca tinha ouvido o som da própria voz saindo de um microfone. Era horrível. Já era a hora, disse Lebensmal, irritado, enquanto apagava um cigarro no cinzeiro de cristal. Ele apontou para uma cadeira, indicando que Elizabeth devia se sentar, depois foi bufando até a porta, fechando o ar com o estrondo e apertando o botão de trancar. Me disseram para vir às sete. Eu te mandei falar? Você ferrou ele. Da esquerda, ela ouviu a própria voz explicando a interação entre calor e frutose. Ela inclinou a cabeça para o televisor. Será que tinha conseguido o PH certo? Tinha. Você sabe quem sou eu? Perguntou ele do outro lado da sala. Mas as TVs berrando embaralharam as palavras dele. Você sabe quem? Comeu? Eu disse. Ele falou mais alto dessa vez, enquanto voltava para a mesa. Você sabe quem sou eu? Você é Phil Lebensmal, respondeu Elizabeth com a voz bem alta. Você se importa se eu desligar as TVs? Está difícil ouvir. Não seja atrevida, exclamou ele. Quando eu pergunto se você sabe quem sou eu, eu quero dizer você sabe quem sou eu. Por um instante, ela pareceu confusa. Repito. Você é Phil Lebensmal. Mas se quiser, podemos confirmar na sua carteira de motorista. Ele estreitou os olhos. Exercício para a cintura. Gritou Jack Lalani. Vamos cantar e dançar. Riu um palhaço. Eu nunca te amei. Confessou uma enfermeira. Níveis de acidez do PH? Ela ouviu a própria voz. Eu sou o Sr. Lebensmal, produtor executivo da Me Desculpe, Phil, disse Elizabeth, fazendo um gesto para o televisor mais próximo dela. Mas eu realmente não estou conseguindo. Ela esticou o braço para baixar o volume. Não toque nas minhas televisões. Ele se levantou, pegando uma pilha de pastas de arquivos e atravessou a sala pisando forte, se plantando na frente dela com as pernas bem afastadas como um tripé. Sabe o que é isso? Perguntou ele, sacudindo os arquivos no rosto dela. Pastas de arquivos. Não banque a espertinha comigo. São questionários dos espectadores de hora do jantar. Números de venda de anúncios. Índices de audiência News 100. Sério? Eu adoraria. Mas, antes que ela pudesse dar uma olhada, ele os tirou de perto. Como se você soubesse interpretar as pesquisas, disse ele com respidez. Como se você tivesse alguma ideia do que isso significa. Ele bateu as pastas na coxa e depois voltou para o outro lado da mesa. Eu deixei esse absurdo ir longe demais. Walter não conseguiu te controlar, mas eu vou fazer isso. Se quiser manter o seu emprego, você vai vestir o que eu escolher, fazer os coquetéis que eu quiser e preparar o jantar usando palavras normais. Você também vai. Ele se interrompeu no meio da frase, revoltado com a reação dela, ou melhor, com a falta de reação. Era o modo como ela estava sentada na cadeira. Como uma mãe esperando o filho terminar a birra. Pensando melhor. Cuspiu ele por impulso. Você está demitida. E, como ela continuou sem reagir, ele se levantou e saiu pisando forte até as quatro televisões e desligou todas, quebrando dois botões. Está todo mundo demitido. Berrou. Você, Paine, e todos que tenham alguma função que ajude o programa ou compactue com essa porcaria. Estão todos na rua. Com a respiração ofegante, ele voltou para a mesa e se jogou na cadeira, esperando as duas reações de Elizabeth que podiam ou deviam se seguir. Choro ou um pedido de desculpa, de preferência ambas. Na sala agora silenciosa, Elizabeth assentiu enquanto eventualizava a frente da calça. Você está me demitindo por causa do episódio de hoje, dos cogumelos. E todas as pessoas ligadas ao programa. Isso mesmo. Enfatizou ele sem conseguir ocultar a surpresa pelo fato de a ameaça não a ter impressionado. Todo mundo vai para a rua por sua causa. Empregos perdidos. Tudo por sua causa. Ele se apoiou no encosto da cadeira e esperou que ela se humilhasse. Então, para esclarecer, estou sendo demitida porque não uso as roupas. Que você quer, não sorriu para a câmera e também, me corrija se eu estiver errada, porque não sei, quem você é. E para enfatizar isso, você está demitindo todas as pessoas ligadas ao hora do jantar, mesmo que elas também trabalhem em outros quatro ou cinco programas. Que de repente vão ficar desfalcados. O que significa que esses outros programas também vão ser afetados a ponto de não poderem ir ao ar. Frustrado pela lógica óbvia, Phil ficou mais tenso. Eu consigo preencher essas vagas em 24 horas, disse ele, estalando os dedos. Menos, até. E essa é a sua decisão final, apesar do sucesso do programa. É, essa é a minha decisão final, confirmou ele. E não, o programa não é um sucesso, essa é a questão. Ele pegou as pastas de novo e a sacudiu. Todos os dias recebemos cada vez mais reclamações. Sobre você, suas opiniões, sua ciência. Nossos patrocinadores estão ameaçando nos abandonar. Aquele fabricante de sopas provavelmente vai nos processar. Patrocinadores, disse ela batendo as pontas dos dedos como se estivesse feliz por ter sido lembrada. Eu queria mesmo conversar com você sobre eles. Pastilhas contra Zia? Asperina? Produtos como esses parecem dar a impressão de que os jantares preparados no programa vão causar uma indigestão. Mas vão mesmo. Disparou Phil em resposta. Ele já tinha mastigado mais de 10 pastilhas antiácidas nas últimas duas horas e suas entranhas ainda estavam reviradas. Quanto às reclamações, tivemos algumas, reconheceu ela. Mas não são nada em comparação com as cartas de apoio. Que eu não esperava, confesso. Tenho um histórico de não me encaixar, Phil, mas estou começando a achar que o programa funciona exatamente pelo fato de eu não me encaixar. O programa não funciona, insistiu ele. É um desastre. O que estava acontecendo? Porque ela continuava falando como se não tivesse sido demitida. Não se encaixar é uma sensação terrível, continuou ela sem se abalar. É natural que os seres humanos queiram pertencer a um grupo. Faz parte da nossa natureza biológica. Mas a sociedade nos faz sentir que nunca somos bons o suficiente para pertencer a um grupo. Você entende o que eu estou falando, Phil? Porque nós nos avaliamos com base em padrões de sexo, raça, religião, política, escolaridade. Até altura e peso. O quê? Hora do jantar, ao contrário, foca nos nossos pontos em comum, nas nossas químicas. Então, mesmo que os espectadores possam estar presos a um comportamento social aprendido, por exemplo, o velho mote de os homens são assim e as mulheres são assado. O programa incentiva as pessoas a pensarem além dessa simplificação cultural. A pensarem com bom senso. Como um cientista, Phil se recostou na cadeira desacostumado à sensação de perder. É por isso que você quer me demitir. Porque você quer um programa que reforce as normas sociais. Que limite a capacidade do indivíduo. Eu entendo perfeitamente. As têmporas de Phil começaram a pulsar. Com as mãos tremendo, ele pegou um maço de malboro, deu uma batidinha para tirar um cigarro e o acendeu. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Enquanto ele tragava com vigor, a extremidade acesa emitindo um pequeno creptar, como uma fogueira de brinquedo. Enquanto expirava, ele analisou o rosto dela. Ele se levantou. De repente, com o corpo vibrando de frustração. E foi até um aparador cheio. De whisks e bourbons cor de âmbar com aparência sofisticada. Pegando uma garrafa, despejou o líquido em um copo de chote de vidro grosso até atingir a borda e quase transbordar. Ele entornou o conteúdo goela abaixo e se serviu de outro. Em seguida se virou e olhou para ela. Existe uma hierarquia aqui, disse ele. E já está na hora de você aprender como ela funciona. Ela o encarou desconcertada. Eu gostaria de registrar que Walter Payne foi incansável nos esforços de me fazer seguir as suas sugestões, apesar de ele também acreditar que o programa poderia e deveria oferecer mais. Ele não deve ser punido pelas minhas ações. Ele é um homem bom e um funcionário leal. Ao ouvir o nome de Walter, Lebensmal baixou o copo e deu outra tragada. No cigarro. Ele não gostava que ninguém questionasse sua autoridade e não podia nem ir a tolerar que uma mulher fizesse isso. Com o paletó do terno risca de giz entrearberto na cintura, ele cravou os olhos nela e começou a abrir o cinto bem devagar. Eu devia ter feito isso desde o início, disse ele, puxando o cinto dos passadores. Estabelecer as regras básicas. Mas no seu caso, vamos considerar isso como parte da sua entrevista de demissão. Elizabeth apertou os braços da cadeira. Com a voz firme, falou, se eu fosse você, não chegaria mais perto, fio. Ele a olhou com malícia. Parece que você não entende mesmo quem é que manda aqui, não é? Mas vai entender logo, logo. Em seguida, ele olhou para baixo, abrindo o botão e o zíper da calça. Despindo-se, ele cambaleou até ela com o órgão genital balançando solto a poucos centímetros do rosto de Elizabeth. Ela sacudiu a cabeça, espantada. Ela não conseguia entender por que os homens acreditavam que as mulheres achavam a genitália masculina, impressionante ou assustadora. Ela se curvou e enfiou a mão dentro da bolsa. Eu sei quem eu sou. Gritou ele com grosseria se jogando contra ela. A pergunta é, quem você pensa que é? Sou Elizabeth Zot, disse ela com tranquilidade, tirando da bolsa uma faca de chefe de 35 centímetros recém-afiada. Mas ela não sabia se fio escutara. Ele tinha desmaiado. Capítulo 31 O cartão de melhoras Foi um ataque cardíaco. Não de grandes proporções, mas em 1960 a maioria das pessoas não sobrevivia nem a ataques cardíacos mais leves. O homem teve sorte de sobreviver. Os médicos disseram que ele continuaria hospitalizado por três semanas e depois ia fazer repouso total em casa por pelo menos um ano. Trabalhar estava fora de cogitação. Foi você quem chamou a ambulância? Walter arfou. Você estava lá? Era o dia seguinte, e Walter tinha acabado de ouvir a notícia. Estava, respondeu Elizabeth. E ele estava, o quê? No chão? Com a mão no coração? Ofegante? Não exatamente. Bem, então como foi? Perguntou Walter, abrindo os braços de frustração enquanto Elizabeth e a maquiadora se entreolhavam. O que aconteceu? Acho melhor eu voltar mais tarde, disse Rosa rapidamente enquanto pegava sua maleta. Antes de sair, ela apertou o ombro de Elizabeth de leve. É sempre uma honra, Elizabeth. Uma grande honra. Walter a observou, as sobrancelhas erguidas em pânico. Você salvou a vida do fio, disse ele, nervoso, ao ouvir o clique da porta se fechando. Isso eu já entendi. Mas o que aconteceu exatamente? Não me esconda nada, comece contando por que você estava lá. Depois das sete da noite? Não faz sentido. Me conte. Não omita nada. Elizabeth virou a cadeira para ficar de frente para Walter. Esticando o braço, ela tirou o lápis número dois do coque e o prendeu atrás da orelha esquerda, depois pegou uma xícara de café e tomou um gole. Ele me chamou para uma reunião, afirmou ela. Disse que não podia esperar. Uma reunião? Repetiu ele, horrorizado. Mas eu falei, você sabe. Nós conversamos sobre isso. Você nunca deve se reunir sozinha com o Phil. Não que eu ache que você não seja capaz de lidar com ele. É só que eu sou o seu produtor e acho que sempre é melhor se... Ele pegou um lenço e o levou à testa. Elizabeth, a voz dele foi sumindo. Cá entre nós, Phil Lebensmal não é um homem bom. Você entende o que eu quero dizer? Ele não é confiável. Ele tem um jeito de lidar com os problemas que ele me demitiu. Walter ficou branco. E a você também. Meu Deus! Ele demitiu todo mundo que trabalha no programa. Não. Ele disse que você não conseguiu me controlar. Walter ficou cinza. Você tem que entender, disse ele, apertando o lenço. Você sabe como eu me sinto em relação ao Phil. Sabe que eu não concordo com tudo que ele diz. Eu controlei você? Não me faça rir. Eu obriguei você a usar aqueles figurinos ridículos? Nem uma vez. Eu implorei para você ler os telepontos alegres? Bem, sim, mas só porque fui eu que escrevi. Ele jogou as mãos para o alto. Olha, Phil me deu duas semanas para encontrar um modo de fazê-lo ver que o seu jeito extravagante de fazer as coisas funciona. Que você recebe mais cartas de fãs, mais ligações, mais pessoas fazendo fila para participar da plateia no estúdio do que todos os outros programas juntos. E só por esses motivos você devia ficar. Mas você sabe que não possa entrar lá e dizer, Phil, você está errado e ela está certa. É suicídio. Não. Lidar com. Phil significa afagar o ego dele, ir pelas beiradas, falar o que ele quer ouvir. Você sabe o que eu quero dizer. Quando você ergueu a lata de sopa, achei que estava tudo certo. Até você dizer para todo mundo que aquilo era veneno. Por que é? Olhe, eu vivo no mundo real. E nesse mundo dizemos e fazemos coisas para manter um emprego idiota. Você tem alguma ideia de quanta porcaria eu aturei no último ano? E mais, você sabia que os nossos patrocinadores estão prestes a debandar? Phil te disse isso? Sim. E eu tenho uma notícia fresquinha. Não importa quantas cartas acolhedoras e fofinhas você receba. Se os patrocinadores disserem detestamos Elizabeth Zot, acabou. E a pesquisa de Phil diz que eles odeiam você. Ele enfiou o lenço de volta no bolso, depois se levantou e encheu um copo descartável com água, esperando o gorgolejo do garrafão de água, um som desagradável que sempre fazia ele se lembrar da própria úlcera. Olha, continuou ele, com a mão no abdome, vamos deixar isso entre nós até eu achar uma solução para o problema. Quantas pessoas sabem? Só você e eu, certo? Eu contei para todos do programa. Não, acho que posso afirmar que o prédio inteiro já sabe. Não, repetiu ele, batendo a palma da mão na testa. Que droga Elizabeth, onde você estava com a cabeça. Você não sabe como funciona uma demissão? Passo 1. Nunca conte a verdade para ninguém. Diga que você ganhou na loteria, herdou uma fazenda de gado no Wyoming, recebeu uma oferta incrível em Nova York, esse tipo de coisa. Passo 2. Beba muito até decidir o que fazer. Meu Deus! É como se você não conhecesse esse meio. Elizabeth tomou mais um gole de café. Você quer saber o que aconteceu ou não? Tem mais? Perguntou ele, ansioso. O quê? Ele vai pedir os nossos carros de volta também? Ela o olhou fixamente, com a testa que costuma ser lisa, um pouco enrugada, e num piscar de olhos, a atenção de Walter se voltou para ela. Ele se sentiu incomodado. Tinha deixado passar o componente mais crítico da reunião entre Elizabeth e Phil. Ela se encontrou com ele sozinha. Me conte, pediu ele, sentindo ânsias de vômito. Por favor, me conte. A maioria dos homens era como Phil? Na opinião de Walter, não. Mas a maioria dos homens, inclusive ele próprio, fazia alguma coisa a respeito de homens como Phil? Não. Claro. Talvez isso parecesse covardia ou motivo de vergonha, mas, sinceramente, o que qualquer pessoa podia fazer de verdade. Não dava para desafiar homens como Phil. Para evitar essas consequências, as pessoas simplesmente faziam o que eles mandavam. Todo mundo sabia disso e todo mundo agia de acordo. Mas Elizabeth não era todo mundo. Ele pousou a mão trêmula na testa, odiando cada osso do seu corpo covarde. Ele tentou alguma coisa? Você teve que lutar contra ele? Sussurrou Walter. Ela estava sentada ereta, à luz do espelho de maquiagem formando uma aura extra de fortaleza. Temeroso, ele analisou o rosto dela, pensando que aquela devia ser a aparência de Joana Dark pouco antes de acenderem a fogueira. Tentou. Meu Deus! Gritou Walter, amassando o copo descartável na mão. Meu Deus não! Walter, relaxe. Ele não conseguiu nada. Walter hesitou. Por causa do ataque cardíaco, comentou ele, aliviado. Claro. Aconteceu no momento certo. O infarte. Graças a Deus. Ela olhou para ele, intrigada, e depois enfiou a mão na bolsa, aquela mesma bolsa que tinha levado à sala de Phil na noite anterior. Eu não daria graças a Deus, disse ela tirando da bolsa aquela mesma faca de chefe de 35 centímetros. Ele engoliu em seco. Como a maioria dos cozinheiros, Elizabeth insistia em usar as próprias facas. Ela as levava para o estúdio toda manhã e as levava de volta toda noite. Todo mundo sabia disso. Todo mundo menos Phil. Eu não toquei nele, explicou ela. Ele simplesmente caiu de joelhos. Minha nossa, sussurrou Walter. Eu chamei uma ambulância, mas você sabe como é o trânsito naquela hora do dia. Demorou uma eternidade. Enquanto eu esperava, fiz um bom uso, do meu tempo. Aqui. Dê uma olhada. Ela entregou a ele as pastas que Lebensmal tinha sacudido na frente dela. Ofertas de retransmissão, disse ela, quando ele demonstrou surpresa com o conteúdo. Sabia que temos sido retransmitidos para o estado de Nova York há três meses? Além disso, algumas ofertas novas e interessantes de patrocínio. Apesar do que Phil te falou, os patrocinadores estão se matando para participar do nosso programa. Como este aqui, disse ela, mostrando um anúncio da companhia RCA Vitor. Walter baixou os olhos, encarando a pilha de papéis. Ele fez um gesto para Elizabeth passar a xícara de café dele e quando ela fez isso, ele tomou de um gole só. Desculpe. Conseguiu dizer. Isso tudo é muito incrível. Ela olhou impaciente para o relógio da parede. Não consigo acreditar que estamos sem emprego, continuou ele. Quero dizer, temos um programa de sucesso e fomos demitidos? Elizabeth o encarou preocupada. Não, Walter, disse ela devagar. Nós não estamos sem emprego. Nós. Estamos no controle. Quatro dias depois, Walter estava sentado à velha mesa de Phil, a sala sem nenhum cinzeiro, o tapete persa removido, os botões do telefone em chamas com ligações importantes. Walter, faça as mudanças que você sabe que precisam ser feitas, disse Elizabeth, lembrando que ele estava assumindo o cargo de produtor executivo. E quando ele hesitou em assumir a responsabilidade, ela simplificou a descrição do cargo. Faça o que você sabe que é correto, Walter. Não é tão difícil assim, é? Depois mande os outros fazerem o mesmo. Não era tão fácil quanto ela queria dar a entender. O único estilo de administração que ele conhecia era a intimidação e a manipulação, era assim que sempre falavam com ele. Mas ela parecia crer. Meu Deus, como ela era ingênua. Que os empregados eram mais produtivos quando se sentiam respeitados. Pare de se debater, Walter, disse ela quando os dois se encontraram na frente da escola primária Wood para mais uma reunião com a senhora. Mugford, agarre o leme. Conduza. Quando tiver dúvida, finja. Fingir. Isso ele sabia fazer. Em poucos dias, tinha feito uma série de negociações para transmitir hora do jantar de costa a costa. Depois, negociou um novo conjunto de patrocínios que poderiam duplicar o resultado financeiro da KCTV. Por fim, antes que perdesse a coragem, convocou uma reunião com todos do canal para atualizá-lo sobre a situação cardiovascular de Phil e sobre como Elizabeth foi fundamental para salvar a vida de Phil. Além disso, falou que apesar do incidente, esperava que todos continuassem gostando do trabalho significativo que eles faziam na KCTV. De todas essas coisas, a notícia do infarte de Phil foi a que ganhou os aplausos mais altos. Pedi ao nosso artista gráfico que criasse um cartão de melhoras, disse ele, mostrando um cartão gigantesco com uma caricatura de Phil fazendo o gol da vitória. Mas no lugar de uma bola normal, Phil estava chutando o próprio coração. O que pensando bem, talvez não tivesse sido a melhor. Escolha. Por favor, aproveitem a ocasião para assinar o cartão, pediu. Walter. E se quiserem, acrescentem uma mensagem pessoal. Mais tarde naquele dia, quando foi a vez dele de assinar o cartão, Walter deu uma olhada nas mensagens. A maioria era boa recuperação. Como de costume, mas algumas eram pesadas. Foda-se, Lebensmal. Eu não teria chamado uma ambulância. Morra logo. Ele reconheceu a caligrafia da última frase, uma das secretárias de Phil. Mesmo sabendo ser impossível que ele fosse a única pessoa que detestava o chefe, Walter não fazia ideia de que era membro de um clube tão numeroso. Fazia com que se sentisse melhor, claro, mas também era angustiante. Porque, como produtor, ele fazia parte da equipe administrativa de Phil. E isso significava que ele era responsável por conduzir os planos de Phil Hall. Mesmo tempo que ignorava aqueles que, no fim das contas, sofriam as consequências. Ele pegou uma caneta e, pela quarta vez naquele dia, seguiu o conselho simples de Elizabeth Zott, faça a coisa certa. Tomara que você não se recupere nunca, escreveu em letras enormes bem no meio do cartão. Depois enfiou o cartão em um envelope imenso, colocou na cesta de saída e fez uma promessa solene. As coisas tinham que mudar. Ele começaria consigo mesmo. Capítulo 32 Mal passado A mamãe sabe? Perguntou Maddy quando a Ria a apressou para entrar no seu Chrysler. O novo ano letivo já tinha começado havia um tempo, e conforme previsto, a senhora Mudifor continuava sendo professora dela. Era por isso que a Ria achava que ela podia perder um dia de aula. Ouvinte Claro que não! Deus me livre! Exclamou a Ria ao ajustar o espelho retrovisor. Se ela soubesse, nós estaríamos fazendo isso? Mas ela não vai ficar brava? Só se ela descobrir. Você falsificou muito bem a assinatura dela, comentou Maddy, analisando o bilhete que a Ria tinha escrito para tirar Maddy da escola. Menos o I e o Z. Bem, disse a Ria, irritada. Ainda bem que a escola não tem peritos grafotécnicos, não é? Ainda bem mesmo, concordou Maddy. O plano é o seguinte, retomou a Ria, ignorando a. Ficamos na fila como todo mundo, e depois de entrarmos, vamos direto para a última fileira da plateia. Ninguém escolhe ficar ali. Nós vamos escolher esses lugares. Porque se alguma coisa der errado, estamos perto da saída de emergência. Mas a saída da emergência só deve ser usada em emergências, disse Maddy. Bem, se a sua mãe nos vir, vai ser uma emergência. Mas as portas vão estar fechadas. Sim, outro bônus. Se tivermos que sair depressa, o barulho vai distrair a sua mãe. Você tem certeza de que devemos fazer isso, a Ria? Perguntou Maddy. A mamãe diz que os estúdios de TV não são seguros. Bobagem. Ela diz que é Maddy, é seguro. É um ambiente de aprendizagem. Sua mãe ensina culinária na TV, não é? Ela ensina química, corrigiu Madeline. Que tipo de perigo poderíamos encontrar? Madeline olhou pela janela. Excesso de radioatividade, respondeu ela. A Ria soltou um suspiro barulhento. A menina estava ficando igual a mãe. Esse tipo de coisa costumava acontecer mais tarde na vida. Mas Maddy fazia tudo muito antes do esperado. Ela pensou em Maddy na idade adulta. Eu já te disse antes, já disse mil vezes, ela gritaria para o próprio filho. Nunca deixe um bico de Bunsen sem vigilância. Chegamos. Soltou Maddy de repente quando o estacionamento do estúdio apareceu. KCTV. Ah, que bom. Mas logo em seguida ficou. Desanimada. A Ria, olha só a fila. Mas que droga, xingou a Ria quando percebeu a massa de pessoas serpenteando pelo estacionamento. Havia centenas de pessoas, principalmente mulheres com bolsas pesadas nos antebraços suados, mas também algumas dezenas de homens com paletós pendurados em dois dedos. Todo mundo usava alguma coisa como leque, mapas, chapéus, jornais. Todos eles estão aqui para ver o programa da mamãe? Perguntou Madeline, boquiaberta. Não, querida, eles gravam vários programas aqui. Com licença, disse um funcionário do estacionamento, fazendo sinal para a Ria parar. Ele se abaixou ao lado de Madeline. A senhora não viu o cartaz. O estacionamento está lotado. Tudo bem. Onde posso estacionar? Vocês vieram para a hora do jantar? Sim. Desculpe ter que falar isso, mas, vocês não vão entrar, disse ele, apontando para a longa fila. Todo esse pessoal, quase todo mundo está aqui para nada. As pessoas começam a fazer fila às quatro da manhã. A maioria da plateia ao vivo de hoje já foi selecionada. O quê? Exclamou a Ria. Eu não fazia ideia. O programa é muito popular, explicou o homem. A Ria hesitou. Mas eu tirei a menina da escola só para isso. Desculpe, vovó, disse o homem. Depois ele se inclinou mais para dentro do carro. Desculpe você também, menina. Eu recuso muitas pessoas todo dia. Não é um trabalho divertido, pode acreditar. As pessoas berram comigo o tempo todo. Minha mãe não ia gostar disso, disse Mad. Ela não ia gostar de ninguém berrando com os outros. Sua mãe deve ser legal, disse o homem. Mas vocês podem seguir? Ainda tenho que dispensar muita gente. Tudo bem, concordou Mad, mas você poderia me fazer um favor. Rápido? Pode escrever o seu nome no meu caderno? Vou contar para minha. Mãe que o seu trabalho é difícil aqui fora. Mad, sibilou a Ria. Você quer o meu autógrafo? Ele riu. Uau, é a primeira vez. E antes que a Ria pudesse contê-lo, ele pegou o caderno de Mad e escreveu Seymour Brownie, tomando cuidado de usar as linhas do caderno escolar da menina que mostravam a altura certa para as letras maiúsculas e a altura certa para as letras minúsculas. Depois fechou o caderno, e as duas palavras na capa o fizeram sacudir como um fio elétrico solto. Madeline Zot? Leu ele, incrédulo. O estúdio estava escuro e frio, com grossas cordas correndo de uma ponta a outra e câmeras enormes de cada lado, preparadas para girar e gravar o que as luzes de cima iluminassem. Chegamos, avisou a secretária de Walter Pine, levando Madeline e a Ria para dois assentos subitamente vagos na primeira fila. Os melhores lugares da casa. Na verdade, disse a Ria. Será que você se importa? Nós queríamos muito ficar lá atrás. Ah não, rebateu a mulher. O Sr. Pine me mataria. Alguém vai morrer? Murmurou a Ria. Eu gostei desses lugares, disse Madeline se sentando. Ver um programa ao vivo é muito diferente de assistir em casa, explicou a secretária. Você não vai só ver o programa, vai fazer parte dele. E as luzes, elas mudam tudo. Garanto que estes são os melhores lugares. É que não queremos distrair a Sra. Zot. Tentou de novo a Ria. Não queremos que ela fique nervosa. Elizabeth, nervosa? A secretária riu. Que engraçado. De qualquer forma, ela não consegue ver a plateia. As luzes do cenário fazem a pessoa ficar cega. Tem certeza? Perguntou a Ria. Absoluta. É garantido como a morte e os impostos. Todo mundo morre, assinalou Mad, mas nem todo mundo paga. Imposto. Você é uma menininha precoce, hein? Disse a secretária, a voz irritada de repente. Mas antes que Madeline pudesse dar as estatísticas sobre sonegação de impostos, o quarteto iniciou a música tema de hora do jantar e a secretária desapareceu. À esquerda, Madeline viu Walter Pine se acomodar em uma cadeira com encosto de tecido. Ele fez um sinal com a cabeça e, em seguida, uma câmera se moveu até ficar na posição e um homem que usava fones de ouvido fez um sinal com os polegares para cima. Quando a música chegou aos acordes finais, uma figura conhecida entrou com passos firmes, como um presidente subindo ao pódio, a cabeça erguida, a postura ereta, o cabelo cintilando sob as luzes brilhantes. Madeline tinha visto a mãe de mil maneiras diferentes, a primeira visão da manhã, a última visão à noite, se afastando de um bico de Bunsen, espiando em um microscópio, enfrentando a senhora Moodford, franzindo a testa para um estojo de pó compacto, saindo do chuveiro pegando-a no colo. Mas nunca tinha visto a mãe daquele jeito, nunca, jamais daquele jeito. Mamãe, pensou com o coração se enchendo de orgulho. Mamãe, olá, disse Elizabeth. Meu nome é Elizabeth Zor e está a hora do jantar. A secretária estava certa. Tinha alguma coisa nas luzes, no modo como elas revelavam coisas que o granulado preto e branco em casa não conseguia captar. Hoje é dia de bife, avisou Elizabeth, o que significa que vamos explorar a composição química da carne, com foco na diferença entre água ligada e água livre. Vocês podem se surpreender, e ela pegou um pedaço grande de alcatra, mas a carne é composta de 72% de água. Como alface, sussurrou a Rie. Obviamente não como alface, disse Elizabeth, que contém muito, mas água até 96%. Por que a água é importante? Porque há molécula em maior quantidade no nosso corpo, 60% da nossa composição. Embora nosso corpo possa viver sem alimentos por até três semanas, sem água nós morremos em três dias, no máximo quatro. Um murmúrio de desconforto veio da plateia. E é por isso, continuou Elizabeth, que quando você pensa em abastecer o seu organismo, pensa em água primeiro. Agora, de volta à carne. Ela pegou um facão afiado, e enquanto demonstrava como fazer um corte borboleta em um pedaço de carne, discorreu sobre o conteúdo vitamínico do bife, explicando não só o que o organismo faz com o ferro, o zinco e as vitaminas B, mas porque a proteína é fundamental para o crescimento. Depois, explicou qual percentual da água no tecido muscular existia como moléculas livres, terminando com a definição de água livre e água ligada, que ela obviamente achava empolgante. Durante toda a explicação, a plateia no estúdio estava extasiada. Nenhuma. Tosse nem coxicho nem o barulho de cruzar e descruzar as pernas. Se havia algum som, era o de canetas rabiscando o papel enquanto as pessoas faziam. Anotações. Hora da nossa vinheta, disse Elizabeth, seguindo a deixa do câmera. Fiquem conosco. Ela baixou a faca e saiu do cenário, fazendo uma breve pausa enquanto a maquiadora passava uma esponja na testa dela e alisava alguns fios de cabelo soltos. Madeleine se virou para observar a plateia. As pessoas estavam nervosas, impacientes para que Elizabeth Zot voltasse a aparecer. Ela sentiu uma pontinha de ciúme. De repente percebeu que tinha que dividir a mãe com muitas outras pessoas. Ela não gostou daquilo. Depois de esfregar meio dente de alho fresco no bife, disse Elizabeth após alguns minutos, salpique os dois lados da carne com cloreto de sódio e piperina. Em seguida, quando você notar a manteiga espumando, continuou ela, apontando para uma frigideira de ferro fundido quente, coloque o bife na frigideira. Espere até ter certeza de que a manteiga está espumando. A espuma indica que a água da manteiga evaporou com a fervura. Isso é essencial, porque agora o bife pode cozinhar em lipídios em vez de absorver H2O. Quando o bife começou a chiar, ela tirou um envelope do bolso do avental. Enquanto o bife está cozinhando, eu gostaria de compartilhar com vocês uma carta que recebi de Nanette Harrison, de Long Beach. Nanette escreveu, Querida senhora Zot, sou vegetariana. Não é por motivos religiosos. Só não acho muito simpático comer coisas vivas. Meu marido diz que o corpo precisa de carne e que estou sendo idiota, mas eu detesto pensar que um animal deu a vida por mim. Jesus Cristo fez isso e olha o que aconteceu com ele. Sinceramente, senhora Nanette Harrison, Long Beach, Califórnia. Elizabeth se dirigiu ao público. Nanette, você levantou uma questão interessante. O que nós comemos tem consequências para outros seres vivos. No entanto, os vegetais também são vivos e mesmo assim, raramente pensamos que eles ainda estão vivos quando os cortamos em pedacinhos, esmagamos com nossos molares. Forçamos para dentro do nosso esôfago e depois digerimos no nosso estômago cheio de ácido clorídrico. Em suma palmas para você, Nanette. Você pensa antes de comer, mas saiba que você ainda está tirando uma vida para sustentar a sua. Não tem como escapar. Quanto a Jesus Cristo sem comentários. Ela se virou e depois de espetar o bife e tirá-lo da frigideira, com os sumos vermelhos sangue gotejando, olhou diretamente para a câmera. E agora uma mensagem do nosso patrocinador. A Rie e Madeline se entreolharam, ambas com os olhos arregalados. Às vezes eu fico me perguntando. Como um programa desses é popular? Sussurrou a Rie. Com licença, mocinhas. A secretária estava de volta. O Sr. Paine perguntou se pode falar rapidinho com vocês. Ela deu uma entonação de interrogação, embora não fosse. Me sigam. A mulher as conduziu para fora da plateia e por um corredor até chegarem a um escritório onde Walter Paine estava andando de um lado para outro. Quatro aparelhos de TV estavam alinhados na parede, todos transmitindo hora do jantar. Olá, Madeline, disse ele. É um prazer te ver, mas também uma surpresa. Você não devia estar na escola? Madeline inclinou a cabeça. Oi, Sr. Paine. Ela apontou para a Rie. Esta é a Rie. Foi ideia dela. Ela falsificou a assinatura. A Rie olhou de cara feia para Mad. Walter Paine apresentou-se Walter, apertando a mão de a Rie. Até que enfim. É um prazer te conhecer, a Rie. Sloane, certo? Só ouvi coisas boas a seu respeito. Mas, a voz dele foi diminuindo. Que ideia foi essa? Se ela descobrir que vocês estão aqui, eu sei, admitiu a Rie. Eu só quero deixar registrado que pedimos para sentar na última fileira. Amanda também queria vir, disse Mad, mas a Rie não quis agravar o crime. Falsificação é um delito grave. Mas sequestro, quanta consideração, Sra. Sloane, interrompeu ele. Mas quero que vocês saibam que se dependesse de mim, vocês sempre seriam bem-vindas. Só que não depende de mim. Sua mãe, e ele se virou para Madeline, só está tentando te proteger. Da radioatividade? Ele hesitou. Você é uma menininha muito inteligente, Madeline. Então, quando eu digo que a sua mãe está tentando te proteger da fama, aposto que você sabe do que estou falando. Não sei. Significa que ela quer proteger a sua privacidade. Te proteger de todas as coisas que as pessoas dizem e pensam sobre alguém que está sob o olhar do público. Alguém que é famoso. A minha mãe é tão famosa assim? Desde a retransmissão do programa, explicou Walter, tocando na testa com a ponta dos dedos, ela ficou bem mais conhecida. Porque agora espectadores de lugares como Chicago, Boston e Denver também podem assistir ao programa da sua mamãe. Pique o alecrim, dizia Elizabeth em voz baixa ao fundo, com a faca mais afiada que você tiver. Isso minimiza o dano à planta e evita o excesso de fuga de eletrólitos. Por que ser famoso é ruim? Perguntou Madeline. Eu não diria que é ruim, respondeu Walter. É que a fama tem algumas surpresas, e nem todas são boas. Às vezes as pessoas querem acreditar que são amigas pessoais de uma celebridade como a sua mãe. Isso faz com que elas se sintam importantes. Mas para isso, elas têm que inventar histórias sobre a sua mãe, e nem todas as histórias são muito agradáveis. Sua mãe só está tentando garantir que ninguém vai inventar uma história sobre você. As pessoas estão inventando histórias sobre a minha mãe? Indagou Madeline preocupada. Devia ser por causa das luzes, a maneira como faziam sua mãe parecer invencível. Elizabeth era o que a plateia precisava ver. Uma mulher que exigia respeito e o conseguia, apesar de ela ter problemas como todo mundo. Madeline imaginou o que devia ser como quando ela fingia que não conseguia ler muito bem. Você faz o que é necessário para sobreviver. Não se preocupe, disse Walter, colocando a mão no ombro assudo de Madeline. Se existe alguém que sabe cuidar de si mesma, é a sua mãe. Pouquíssimas pessoas tentam enfrentar Elizabeth Zotti. Ela só quer garantir que as pessoas não tentem tirar vantagem de você. Entendeu? Senhora Sloane, isso também serve para a senhora. Disse ele, se virando para Rie, que passa mais tempo perto de Elizabeth do que a maioria das pessoas. Tenho certeza de que seus amigos adorariam ouvir os segredos de Elizabeth. Eu não tenho muitos amigos, confessou a Rie. E mesmo que tivesse, também tenho juízo. Mulher inteligente, disse Walter. Eu também não tenho muitos amigos. Na realidade, pensou Walter, ele só tinha uma amiga, Elizabeth Zotti, e ela não era só uma amiga, era sua melhor amiga. Ele nunca tinha dito isso para ela, mas era verdade. Sim, havia várias pessoas que argumentavam que um homem e uma mulher não podem ser amigos. Elas estavam erradas. Elizabeth e ele discutiam tudo, coisas íntimas, morte, sexo e filhas. Além do, mais, os dois se apoiavam em todos os aspectos, como fazem os amigos, até riam juntos como fazem os amigos. Tudo bem que ela não ria com facilidade. Sem contar que, apesar da crescente popularidade do programa, ela parecia mais deprimida do que nunca. Então, disse Walter. Por que vocês não saem daqui agora, antes que sua mãe nos veja e nos frite em ácido estomacal? Mas por que você acha que minha mãe é tão popular? Indagou Madeline, ainda desejando não ter que compartilhá-la. Porque ela fala exatamente o que pensa, respondeu Walter. E isso é muito raro. Mas também porque a comida que ela prepara é muito, muito boa. E porque todo mundo parece querer aprender química. E isso é estranho. Mas por que é tão raro alguém falar o que pensa? Porque isso traz consequências, respondeu a Rie. Enormes consequências, concordou Walter. De uma TV no canto, Elizabeth disse. Parece que hoje temos tempo para responder a uma pergunta da nossa. Plateia no estúdio. Sim, você ali, de vestido lilás. Uma mulher se levantou radiante. Olá, meu nome é Edna Flatisten e sou de China Lake. Só queria dizer que eu adoro o seu programa e adorei mais ainda o que você falou sobre ser grata pela comida. Aí eu fiquei pensando se você tem alguma oração de agradecimento que seja sua preferida para recitar antes de cada refeição. Para agradecer ao nosso senhor e salvador pela dádiva. Eu adoraria ouvi-la. Obrigada. Elizabeth colocou a mão sobre a testa para proteger os olhos, como se quisesse dar uma espiada melhor em Edna. Olá, Edna, e obrigada pela sua pergunta. A resposta é não. Eu não tenho uma oração de agradecimento preferida. Na verdade, eu não faço nenhuma oração. Na sala de Walter, tanto ele quanto a Rie ficaram pálidos. Por favor, sussurrou Walter. Não fale. Porque sou ateia, disse Elizabeth de modo descontraído. E pronto, ela explodiu tudo, comentou a Rie. Em outras palavras, eu não acredito em Deus, acrescentou Elizabeth, enquanto a plateia ofegava. Espere. Isso é raro? Soltou Madeline. Não acreditar em Deus é uma daquelas coisas raras? Mas acredito nas pessoas que tornaram o alimento possível, continuou Elizabeth. Os fazendeiros, os colhedores, os caminhoneiros, os estoquistas que abastecem as prateleiras dos mercados. Mas acima de tudo, eu acredito em você, Edna. Porque você faz a refeição que nutre a sua família. Por sua causa, uma nova geração floresce. Por sua causa, outros vivem. Ela fez uma pausa, olhando para o relógio, depois se virou diretamente para a câmera. E o nosso tempo acabou. Espero que vocês voltem amanhã, quando vamos explorar o fascinante mundo da temperatura e como ela afeta o sabor. Em seguida, ela inclinou a cabeça um pouco para a esquerda, quase como se estivesse avaliando se tinha ido longe demais. Crianças, ponham a mesa, falou com uma determinação extra. Sua mãe precisa de um tempo para ela. E em poucos segundos, o telefone de Walter começou a tocar e não parou mais. Capítulo 33. Fé. Em 1960, as pessoas não iam à televisão e diziam que não acreditavam em Deus e esperavam continuar na televisão por muito mais tempo. Como prova, o telefone de Walter logo se encheu de ameaças de patrocinadores e espectadores que queriam Elizabeth Zotti demitida, presa e ou apedrejada até a morte. A última veio do autoproclamado povo de Deus, o mesmo Deus que pregava tolerância e perdão. Mas que merda, Elizabeth, disse Walter, depois de fazer a Ria e Madeline escapar em porta afora dez minutos antes. Algumas coisas são melhores se não forem ditas. Eles estavam sentados no camarim de Elizabeth, ela com o avental quadriculado amarelo ainda amarrado na cintura fina. Você tem todo o direito de não acreditar no que quiser, mas não deveria jogar sua opinião em cima dos outros, muito menos em rede nacional. Como foi que eu joguei a minha opinião em cima dos outros? Perguntou ela, surpresa. Você sabe do que estou falando. Edna Flatisten me fez uma pergunta direta e eu respondi. Estou feliz, que ela possa expressar a crença dela em Deus e reconheço o direito que ela tem de fazer isso. Mas eu deveria ser tratada com o mesmo respeito. Muita gente não acredita em Deus. Alguns acreditam em astrologia ou cartas de tarot. A Ria acredita que se ela soprar os dados, dá mais sorte em jogos de tabuleiro. Acho que nós dois sabemos, disse Walter por entre os dentes cerrados. Que Deus é um pouco diferente de jogos de tabuleiro. Concordo. Jogos de tabuleiro são divertidos. Nós vamos pagar por isso, avisou Walter. Vamos lá, Walter, disse ela. Tenha um pouco de fé. Fé? Essa era a área de conhecimento do reverendo Vakelli, mas naquele dia ele estava com problemas para encontrá-la. Depois de passar horas consolando uma paroquiana rabugenta que culpava todo mundo por tudo, ele voltou para o escritório querendo ficar sozinho. Mas em vez disso, encontrou a senhorita Fraz, a datilógrafa de meio expediente na mesa dele, usando a máquina de escrever dele, se arrastando a 30 palavras por minuto, com os olhos grudados no aparelho de televisão da sala. Dê uma boa olhada no seu tomate. Ele ouviu dizer a mulher na televisão, de aparência meio familiar, com um lápis se destacando atrás da cabeça. Você pode não acreditar que tem alguma coisa em comum com esse fruto, mas tem. DNA. Até 60%. Agora, vire-se e olhe para a pessoa ao seu lado. Ela parece familiar? Pode ser que sim, pode ser que não. No entanto, você e ela compartilham ainda mais. 99,9% do DNA, como todos os outros seres humanos na Terra. Ela deixou o tomate de lado e mostrou uma fotografia de Rosa Parks. É por isso que eu apoio os líderes do movimento dos direitos civis, inclusive a corajosa Rosa Parks. A discriminação pela cor da pele não é apenas um sinal de profunda ignorância, mas também cientificamente absurda. Senhorita Fraz? Chamou Vakelli. Só um instante, reverendo, disse ela, levantando um dedo. Já está quase pronto. Aqui está o seu sermão. Ela arrancou uma folha da máquina. A gente poderia pensar que os ignorantes morreriam mais cedo, continuou Elizabeth. Mas Darwin não levou em conta que os ignorantes raramente se esquecem de comer. O que é isso? Hora do jantar. O senhor nunca ouviu falar de hora do jantar? Eu tenho tempo para uma pergunta, dizia Elizabeth. Sim, você aí. No Olá, meu nome é Francine Lufthson e sou de San Diego. E só quero dizer que sou uma grande fã, mesmo que você não acredite em Deus. Mas eu estava pensando. Existe algum tipo de dieta que você recomende? Eu sei que preciso perder peso, mas não quero passar fome. Eu tomo pílulas emagrecedoras todo dia. Obrigada. Obrigada, Francine. Mas é óbvio que você não está acima do peso. Portanto, vou supor que você está sendo equivocadamente influenciada pelas imagens implacáveis de mulheres magérrimas que agora enchem as revistas, destruindo seu moral e afogando a sua autoestima. Em vez de fazer dieta e tomar pílulas, ela fez uma pausa. Posso perguntar? Quantas pessoas aqui tomam pílulas emagrecedoras? Algumas mãos nervosas se ergueram. Elizabeth esperou. A maioria das outras mãos também se ergueu. Parem de tomar essas pílulas, pediu ela. São afetaminas. Podem provocar uma psicose. Mas eu não gosto de fazer exercícios, disse Francine. Talvez você não tenha encontrado o exercício certo. Eu assisto ao programa do Jack Lalani. Ao ouvir o nome de Jack, Elizabeth fechou os olhos. E que tal o remo? Comentou ela, repentinamente cansada. Remo? Remo? Repetiu ela, abrindo os olhos. É uma forma brutal de diversão, feita para testar todos os músculos do seu corpo e da sua mente. É praticado antes do amanhecer, muitas vezes na chuva. Provoca calos grossos. Enrijece os braços, o peito e as coxas. As costelas racham, as mãos criam bolhas. Os remadores às vezes se perguntam. Por que estou fazendo isso? Nossa, disse Francine preocupada. Remar parece horrível. Elizabeth estava com uma expressão confusa. A questão é que o remo acaba com a necessidade de dietas e de pílulas. Também é bom para a alma. Mas eu achava que você não acreditava em almas. Elizabeth soltou um suspiro. Fechou os olhos de novo. Calvin, você está me dizendo que as mulheres não podem remar? Eu trabalhava com ela, disse a senhorita Fraz, desligando a televisão no Instituto Astins, até nós duas sermos demitidas. Sério, o senhor nunca ouvir falar nela? Elizabeth Zotti, o programa dela é transmitido para vários locais. Ela também rema? Comentou Va Kelly, admirado. O que o senhor quer dizer com, também? Perguntou a senhorita Fraz. O senhor conhece outros remadores? Mad, disse Va Kelly, avaliando o cachorro enorme que Madeline tinha levado para o parque. Por que você não me contou que sua mãe tinha um programa de televisão? Achei que você soubesse. Todo mundo sabe. Ainda mais agora que ela não acredita em Deus. Tudo bem não acreditar em Deus. Essa é uma das coisas que argumentamos quando queremos afirmar que este é um país livre. As pessoas têm abertura para acreditar no que quiserem, seja o que for, contanto que as crenças não magoem outras pessoas. Além disso, eu acho que a ciência é uma forma de religião. Madeline ergueu uma sobrancelha. Aliás, quem é este aqui? Perguntou ele, esticando a mão para que o cachorro a cheirasse. Seis e meia, respondeu ela enquanto duas mulheres passavam por eles conversando em voz alta. Me corrija se eu estiver errada, Sheila, perguntou uma das mulheres. Mas ela não disse que o ferro fundido requer 0,1 caloria para aumentar a temperatura de um único grama de massa atômica em um grau. Celsius? Foi isso mesmo, Elaine, respondeu a outra. É por isso que eu vou. Comprar uma frigideira nova. Eu me lembro dele agora, continuou Vaquely depois que as mulheres passaram. Da sua fotografia de família. Que cachorro bonito. Seis e meia apoiou a cabeça na palma da mão do reverendo. Bom homem. Por falar nisso, aposto que você acha que esqueci aquilo que me pediu, já que se passou tanto tempo, mas eu finalmente consegui entrar em contato com o orfanato Todos os Santos. A verdade é que eu liguei várias vezes depois que conversamos aquela primeira vez, mas o bispo nunca estava lá. Mas hoje eu consegui falar com a secretária dele, e ela disse que não existe nenhum registro de um Calvin Evans. Parece que é o orfanato errado. Não, disse Madeline. É lá mesmo. Eu tenho certeza. Maddy, duvido que uma secretária da igreja minta. Vaquely, disse ela. Todo mundo mente. Capítulo 34 Todos os Santos Como se chama mesmo? Todos os Santos? Repetiu o bispo em choque. Era 1933, embora estivesse esperando o novo cargo em uma paróquia rica inundada de uísque. Ele tinha sido designado para um orfanato mulambento no meio do Iowa, onde mais de 100 meninos de idades variadas em treinamento para se tornarem criminosos. Serviam como uma constante lembrança de que na próxima vez que fosse caçoar do arcebispo, tentaria não fazer isso na cara dele. Todos os Santos? Confirmou o arcebispo. O lugar precisa de disciplina. Assim como você. A verdade é que não sou bom com crianças, confessou ao arcebispo. Viúvas prostitutas, é aí que eu brilho. E se eu for para Chicago? Além de disciplina, continuou o arcebispo, ignorando o apelo, o local precisa de dinheiro. Parte do seu trabalho lá vai ser garantir fundos no longo prazo. Faça isso e talvez eu encontre alguma coisa melhor para você no futuro. Mas o futuro nunca parecia chegar. No ano de 1937, o bispo ainda não tinha resolvido o problema de fluxo de caixa. A única coisa produtiva que, fizera? Reduzir sua enfurecida lista odeio este lugar de 10 páginas para 5 problemas principais. Padres de terceira categoria, comida rica em amidos mofo, pedófilos e um fluxo constante de meninos considerados selvagens demais ou famintos demais para fazerem parte de uma família normal. Eram crianças que ninguém queria e o bispo entendia bem porque, ele também não as queria. Eles seguiam aos trancos e barrancos pelos habituais meios católicos de angariar fundos, vendas de vinho, marcadores de página para a Bíblia, pedidos, bajulações. Mas eles precisavam mesmo era daquilo que o arcebispo tinha sugerido, doações frequentes. O problema era que as pessoas ricas costumavam doar coisas que não teriam serventia para o orfanato. Cátedras, bolsas de estudo, memoriais. Não importava quantas vezes ele tentasse vender a ideia de doações frequentes, os doadores potenciais identificavam os problemas fatais na mesma hora. Bolsas de estudo? Zumbavam eles. O orfanato não era uma escola de verdade do mesmo jeito que uma prisão não é um local para a reabilitação de verdade, ninguém quer estar em nenhum dos dois. Fundar uma cátedra? Idem, o orfanato não tinha departamentos, muito menos cátedras. Memoriais? Seus ocupantes eram jovens demais para morrer e, além do mais, quem iria querer homenagear crianças que todo mundo estava tentando esquecer? Assim, lá estava ele, quatro anos depois, ainda preso no meio dos campos de milho com um bando de crianças marginalizadas. Parecia bem claro que nem todas as orações do mundo mudariam isso. Para passar o tempo, às vezes ele classificava os meninos pelo critério dos que davam mais problemas, mas até isso era perda de tempo, pois o mesmo menino sempre aparecia no topo da lista. Calvin Evans Aquele pastor da Califórnia ligou de novo perguntando sobre Calvin Evans, informou a secretária ao bispo, agora muito mais velho, com os cabelos brancos, colocando algumas pastas na mesa dele. Eu fiz o que o senhor mandou. Falei que verifiquei os registros e que nunca existiu ninguém aqui com esse nome. Meu bom Deus! Por que ele não nos deixa em paz? Reclamou o bispo, empurrando as pastas para o lado. Protestantes! Nunca sabem quando parar. Mas afinal, quem é Calvin Evans? Perguntou ela curiosa. Um padre? Não, respondeu o bispo, visualizando o garoto que era o motivo de ele ainda estar em Iowa depois de décadas. Uma maldição! Assim que ela saiu, o bispo balançou a cabeça, lembrando quantas vezes Calvin tinha sido mandado ao escritório dele, culpado por mais uma infração, quebrar uma janela, roubar um livro, deixar com o olho roxo um padre que só estava tentando fazê-lo se sentir amado. Casais bem intencionados às vezes apareciam no orfanato para adotar um dos meninos, mas nenhum deles mostrava interesse em Calvin. Nunca! Como ele poderia culpá-los? No entanto, certo dia, aquele homem Wilson apareceu do nada. Disse que era da Fundação Parker, uma fundação católica podre de rica. Quando o bispo soube que alguém da Fundação Parker estava no prédio, teve certeza de que seu sucesso finalmente estava próximo. O coração bateu acelerado enquanto ele imaginava o montante da doação que o tal Wilson poderia oferecer. Ele ouviria a oferta e, de forma digna, faria uma pressão para receber mais. Olá, bispo! Disse o SR. Wilson, como se não tivesse tempo a perder. Estou procurando um garoto de 10 anos de idade, provavelmente alto, cabelo claro. Ele explicou que o menino tinha perdido a família por causa de uma série de acidentes mais ou menos 4 anos antes. Ele tinha motivos para acreditar que a criança estava ali no Todos os Santos. O menino tinha parentes vivos que tinham descoberto a sua existência havia pouco tempo, e eles o queriam de volta. O nome dele é Calvin Evans, concluiu, verificando o relógio de pulso como se tivesse outro compromisso. Se houver um menino com essa descrição aqui, eu gostaria de conhecê-lo. Na verdade, meu plano é levá-lo comigo. O bispo encarou Wilson, os lábios entre abertos de decepção. Entre o momento em que ouviu que o homem rico estava no prédio e o aperto de mãos que trocaram, ele já tinha rascunhado um discurso de aceitação. Está tudo bem? Perguntou o Sr. Wilson. Detesto ter que apressá-lo, mas tenho um voo daqui a duas horas. Nem uma única menção a dinheiro. O bispo pôde sentir Chicago escorregando por entre seus dedos. Ele lançou um olhar demorado para Wilson. O homem era alto e arrogante. Exatamente como Calvin. Talvez eu pudesse ir lá fora, andar entre os garotos. Ver se consigo reconhecê-lo. O bispo se virou para a janela. Bem naquela manhã, tinha visto Calvin lavando as mãos na pia batismal. Essa água não tem nada de benta, informou Calvin. Ela veio direto da torneira. No entanto, por mais ansioso que estivesse para se livrar de Calvin, seu problema maior, dinheiro, persistia. Ele encarou as lápides desenchabidas, cerca de uma dúzia que entulhavam o pátio. E memoriam, diziam. Bispo? Wilson estava de pé, já com a mala em uma das mãos. O bispo não respondeu. Ele não gostou do homem nem das roupas elegantes nem da maneira como ele chegou sem marcar hora. Ele era um bispo, pelo amor de Deus. Onde estava o respeito? Ele pigarreou o ganhando. Tempo enquanto encarava as lápides de todos os bispos maltratados que, vieram antes dele. Não podia deixar a Fundação Parker escapar com suas promessas de verbas inestimáveis. Ele se virou para Wilson. Tem uma notícia horrível, disse ele. Calvin Evans morreu. Aliás, se aquele pastor irritante ligar de novo, instruiu o velho bispo quando a secretária tirou a xícara de café da frente dele. Diga que eu morri. Não, espere. Diga. O bispo bateu a ponta dos dedos. Que você soube que tinha um Calvin Evans em outro orfanato? Algum lugar como, não sei, Paul Gapsey? Mas o lugar sofreu um incêndio e todos os registros foram perdidos. O senhor quer que eu invente uma história? Ela mostrou preocupação. Você não estaria inventando uma história? Respondeu ele. Não exatamente. Prédios pegam fogo o tempo todo. Dificilmente as pessoas levam a sério as regulamentações de obras. Mas, faça o que estou mandando, disse o bispo. Aquele pastor está desperdiçando nosso tempo. Nosso foco é captar recursos, lembra? Dinheiro para as nossas crianças vivas e ativas. Se você receber uma ligação sobre dinheiro, me chame. Mas esse absurdo sobre Calvin Evans, não tem futuro. Wilson pareceu não ter escutado direito. O que? O que o senhor acabou de dizer? Calvin morreu há pouco tempo de plemonia, disse o bispo de forma neutra. Um choque terrível. Ele era muito querido. Conforme fazia o relato, ele mencionou os bons modos de Calvin, sua liderança na aula de catecismo, seu gosto por milho. Quanto mais detalhes dava, mais rígido Wilson ficava. Encorajado pela fluência da história, o bispo foi até o armário do arquivo para pegar uma foto, vamos usar esta foto para um fundo em homenagem a ele, informou, apontando para um retrato em preto e branco de Calvin, com as mãos empoleiradas na cintura, o tórax curvado para a frente, a boca aberta como se estivesse repreendendo alguém. Eu adoro essa foto. É a cara do Calvin. Ele aguardou enquanto Wilson encarava o retrato em silêncio. O bispo esperou que ele pedisse alguma prova. Mas não. Ele parecia em choque e até de luto. De repente se perguntou se o senhor Wilson não era um suposto parente. Distante. Uma coisa combinava. A altura. Será que Calvin era sobrinho dele? Talvez? Ou filho? Meu bom Deus. Se fosse isso, o homem não tinha a menor ideia de como o bispo estava poupando de muitos problemas. Ele pigarreou e esperou mais alguns minutos para que Wilson digerisse a notícia triste. É claro que vamos oferecer uma doação permanente para o fundo em homenagem a ele, disse Wilson por fim, com a voz trêmula. A Fundação Parker vai querer homenagear a memória desse menino. Ele suspirou e pareceu murchar, depois se abaixou e pegou um talão de cheques. É claro, disse o bispo, solidário. O fundo em memória de Calvin, Evans, um tributo especial para um menino especial. Vou voltar a fazer contato para falar dos detalhes de como vamos estruturar nossa contribuição contínua, bispo, afirmou Wilson com esforço. Mas, enquanto isso, por favor, aceite este cheque em nome da Fundação Parker. Nós agradecemos por tudo que vocês fizeram. O bispo se obrigou a pegar o cheque sem olhar o valor, mas assim que o Wilson saiu pela porta, ele pousou a tira de papel na mesa. Um belo trocado. E tinha mais por vir, graças à sua ideia de criar um fundo em homenagem a alguém que ainda nem estava morto. Ele se recostou na cadeira e entrelaçou os dedos na frente do peito. Se alguém precisava de mais uma prova da existência de Deus, ela estava bem ali. Todos os santos, o local onde Deus ajudava aqueles que se ajudavam. Depois de deixar Madeline no parque, Vaqueline voltou para o escritório e, relutante, pegou o telefone. O único motivo para ligar para todos os santos de novo era provar para Mad que ela estava errada. Nem todo mundo mentia. Mas, por ironia, ele tinha que mentir primeiro. Boa tarde, disse ele, imitando um sotaque britânico depois de reconhecer a voz da secretária. Eu gostaria de falar com alguém do departamento de doações. Eu gostaria de fazer uma contribuição considerável. Ah! Soltou a secretária animada. Vou passar o senhor direto para o nosso bispo. Fui informado de que o senhor gostaria de fazer uma doação, disse o velho bispo para Vaqueline alguns minutos depois. Exatamente mentiu Vaqueline. Meu ministério se dedica a auxiliar. Há crianças, disse, visualizando a cara triste de Mad, órfãos, especificamente. Mas será que Calvin Evans era órfão? Pensou Vaqueline. Quando os dois se correspondiam, Calvin deixou muito claro que o pai estava vivo. Eu, odeio o meu pai. Espero que ele esteja morto. Vaqueline ainda conseguia ver as palavras datilografadas em letras maiúsculas. Para ser mais específico, estou procurando o lugar onde Calvin Evans cresceu. Calvin Evans? Me desculpe, mas desconheço esse nome. Do outro lado da linha, Vaqueline fez uma pausa. O homem estava mentindo. Ele escutava mentirosos todo dia. Ele sabia. Mas quais eram as chances de dois homens do clero mentirem um para o outro ao mesmo tempo? Ah, que pena, disse Vaqueline com cautela. Porque minha doação está reservada para o orfanato onde Calvin Evans passou a juventude. Tenho certeza de que o senhor faz um trabalho maravilhoso, mas o senhor sabe como podem ser os doadores. Determinados. No outro lado da linha, o bispo apertou as pálpebras com a ponta dos dedos. Sim, ele sabia bem como podiam ser os doadores. A Fundação Parker tinha transformado a vida dele em um inferno na Terra, primeiro com as bobagens dos livros de ciência e de remo, depois com a reação, desproporcional quando descobriram que as doações estavam homenageando a vida de alguém que não estava morto. E como eles souberam disso? Porque o bom e velho Calvin tinha conseguido se erguer do túmulo e aparecerá na capa de uma revista desconhecida chamada Química Hoje. E cerca de dois segundos depois, uma mulher chamada Ivery Parker estava no telefone ameaçando-o com uns 100 processos diferentes. Quem era Ivery Parker? A Parker por trás da Fundação Parker. O bispo nunca falará com ela. Só tinha lidado com o Wilson, que ele agora percebia se tratar do advogado e representante pessoal de Ivery. Mas pensando bem, ele se lembrou de uma assinatura desleixada que constava ao lado da de Wilson em todos os documentos de doação nos 15 anos anteriores. Você mentiu para a Fundação Parker? Gritou ela ao telefone. Você fingiu que Calvin Evans morreu de pneumonia com 10 anos só para conseguir uma doação? E ele pensou, minha querida, a senhora não faz ideia de como é ruim, aqui em Iowa. Senhora Parker, disser a ele para tranquilizá-la. Eu entendo o seu aborrecimento, mas juro que o Calvin Evans que frequentou este orfanato está morto. A pessoa que apareceu na capa tem o mesmo nome, só isso. É um nome muito comum. Não, insistiu ela. Era o Calvin. Eu o reconheci. A senhora já conhecia o Calvin? Ela hesitou. Bem, não. Entendo. Disse ele, usando um tom que insinuava que ela estava sendo ridícula. Ela cancelou as doações cinco segundos depois. Nosso negócio é complicado, não é, Reverendo Vaquelli? Comentou o bispo. Os doadores são escorregadios como peixe. Mas tenho que ser sincero. Nós realmente poderíamos fazer uso da sua contribuição. Calvin Evans pode não ter passado por aqui, mas temos outros meninos que merecem tanto quanto ele. Tenho certeza disso, concordou Vaquelli. Mas estou de mãos atadas. Só posso fazer essa doação para o local onde Calvin Evans. Eu falei que são 50 mil dólares. Espere! Exclamou o bispo, com o coração acelerado à menção de uma cifra tão alta. Por favor, tente entender. É uma questão de privacidade. Não falamos dos indivíduos. Mesmo que esse menino tivesse passado por aqui, não temos permissão para falar. Certo, disse Vaquelli. Ainda assim, o bispo ergueu o olhar para o relógio. Estava quase na hora do seu programa preferido. Hora do jantar. Não, espere, grunhou ele sem querer perder a doação nem o programa. O senhor realmente me obriga a falar. Cá entre nós, sim, foi aqui que Calvin Evans cresceu. Sério? Disse Vaquelli se endireitando. O senhor tem prova disso? É claro que eu tenho prova. Confirmou o bispo, ofendido, tocando com a ponta dos dedos todas as rugas que Calvin tinha provocado ao longo dos anos. Se ele não tivesse passado por aqui, como seríamos a sede do fundo em memória de Calvin Evans? Vaquelli levou um susto. O que foi que o senhor disse? O fundo em memória de Calvin Evans. Nós o estabelecemos anos atrás para homenagear esse menino precioso que se tornou um químico incrível. Qualquer biblioteca decente tem a declaração de impostos provando a existência do fundo. Mas a fundação Parker, que foi financiadora, insistiu em nunca espalhar esse assunto. E o senhor deve imaginar o motivo. Eles não conseguiriam financiar um fundo para todos os orfanatos que perdessem uma criança. Que perdessem uma criança? Questionou Vaquelli. Mas Evans era adulto quando morreu. S sim, gaguejou o bispo. É isso mesmo. É que ainda nos referimos aos nossos antigos residentes como crianças. Porque foi nessa época da vida que os conhecemos melhor, como crianças. Calvin Evans era um garoto. Extraordinário. Esperto como uma raposa. Muito alto. Agora sobre a sua doação. Alguns dias depois, Vaquelli se encontrou de novo com Madeline no parque. Tenho boas e más notícias, disse ele. Você tinha razão. Seu pai esteve no orfanato todos os santos. Ele continuou relatando que o bispo tinha dito. Que Calvin Evans tinha sido um garoto extraordinário, e esperto como uma raposa. Eles até têm um fundo em memória de Calvin Evans. Eu confirmei na biblioteca. Foi estabelecido há quase 15 anos por um lugar chamado Fundação Parker. Ela franziu a testa. Foi? A fundação parou de financiar o fundo um tempo atrás. Isso acontece às vezes. As prioridades mudam. Mas Vaquelli, meu pai, morreu seis anos atrás. E daí? Por que a Fundação Parker financiaria um fundo em memória do meu pai por 15 anos quando? Ela fez as contas com os dedos. Nos primeiros nove anos ele nem tinha morrido ainda. Ah, soltou Vaquelli ficando vermelho. Ele não tinha reparado na discrepância de datas. Bem, talvez naquela época não fosse um fundo em memória dele, Mad. Talvez fosse mais um fundo homenageando alguém. O bispo disse que era em homenagem ao seu pai. E se eles tinham esse fundo? Por que não disseram na primeira vez que você ligou? Problemas de privacidade. Afirmou ele, repetindo o que o bispo dissera. Pelo menos isso fazia sentido. Seja como for, aqui vem a parte boa. Pesquisei a Fundação Parker e descobri que ela é administrada por um senhor. Wilson. Ele mora em Boston. Ele olhou para ela cheio de expectativa. Wilson, repetiu ele. Que também é conhecido como seu fruto. Representando a fada madrinha, ou fado padrinho. Ele se recostou no banco, esperando uma reação positiva. Mas quando a menina não falou nenhuma palavra, ele acrescentou. Wilson parece um homem muito nobre. Ele parece desinformado. Disse Mad, examinando uma cicatriz. Parece que ele nunca leu Oliver Twist. Mad tinha alguma razão. Mas Vaquely tinha dedicado muito do seu tempo a isso e esperava que ela pudesse ficar um pouco mais animada. Ou pelo menos agradecida. Se bem que porque ele pensaria isso. Ninguém jamais expressava gratidão pelo trabalho dele. Vaquely estava nas trincheiras todos os dias, consolando as pessoas, acompanhando suas provações e adversidades. E tudo que ouvia era a mesma ladainha de sempre. Por que Deus está me punindo? Jesus Cristo. Como diabos ele ia saber? Bem, disse ele, tentando não parecer frustrado. Essa é a história. Madeline cruzou os braços, decepcionada. Vaquely, essa era para ser a notícia boa ou a ruim? Essa era a notícia boa. Respondeu ele, cauteloso. Tinha pouquíssima experiência com crianças e estava começando a achar que queria ter menos. Ainda? A única notícia ruim é que eu consegui o endereço do Wilson na Fundação Parker, mas é só uma caixa postal. Por que isso é ruim? Pessoas ricas usam caixas postais para se protegerem de correspondência indesejada. É como uma lixeira para cartas. Ele procurou dentro da sacola e depois de vasculhar um pouco, tirou um pedaço de papel que entregou a ela, dizendo, este é o número da caixa postal. Mas por favor, Maddy, não tenha muitas esperanças. Eu não tenho esperanças, explicou Maddy, analisando o endereço. Eu tenho fé. Ele olhou surpreso para ela. Bem, é engraçado ouvir essa palavra saindo da sua boca. Como assim? Porque bem, você sabe. A religião é baseada na fé. Mas você sabe, retrucou ela com cuidado, como se não quisesse constrangê-lo ainda mais, que a fé não é baseada na religião, certo? Capítulo 35 O cheiro do fracasso Na madrugada de segunda-feira, às quatro horas, como sempre, Elizabeth saiu de casa, no escuro, com roupas quentes, em direção à marina. Mas quando chegou ao estacionamento, que costumava estar vazio, notou que quase todas as vagas já estavam ocupadas. Também notou outra coisa. Mulheres. Muitas mulheres. Caminhando em direção ao prédio no escuro. Ah meu Deus! Sussurrou ela ao puxar o capuz sobre a cabeça e passar pela pequena multidão, na esperança de encontrar o doutor Mason a tempo de dar explicações. Mas era tarde demais. Ele estava sentado a uma mesa comprida entregando formulários de inscrição. Sem sorrir, ele ergueu o olhar para ela. Elizabeth. Você deve estar se perguntando o que está acontecendo. Começou ela em voz baixa. Não exatamente. Acho que o que aconteceu, disse Elizabeth, foi que uma das minhas espectadoras pediu uma dica de dieta e eu sugeri que ela começasse a se exercitar. Talvez eu tenha mencionado o remo. Talvez. Possivelmente. Uma mulher na fila se virou para a amiga. Uma coisa que eu já gosto no remo, comentou, apontando para uma fotografia de oito homens dentro de um barco, é que a gente prática sentada. Veja se isto refresca a sua memória, disse Mason, entregando uma caneta para a próxima mulher da fila. Primeiro você descreveu o remo como a pior forma de punição, depois você sugeriu que as mulheres de todo o país deveriam experimentar. Bem, acho que essas não foram as minhas palavras exatas foram. Eu sei porque viu o seu programa enquanto estava esperando uma paciente dilatar. Minha mulher também viu. Ela não perde um. Desculpe, Mason, de verdade. Eu nunca imaginei, sério? Disparou ele. Porque duas semanas atrás, uma das minhas pacientes se recusou a fazer força no parto até você terminar de explicar a reação de Mylardard. Ela ergueu o olhar surpresa e reconsiderou. Bem, é uma reação complicada mesmo. Estou ligando para você desde sexta-feira para falar sobre isso, disse ele de um jeito crítico. Elizabeth ficou em choque. Ele tinha ligado. Tinha ligado tanto para o estúdio quanto para a casa dela mas, com a avalanche de coisas que tinha para fazer, ela não tinha retornado à ligação. Me desculpe, disse ela. Eu estava muito ocupada. Seria ótimo se você pudesse me ajudar a organizar esta bagunça. É. Obviamente nós não vamos para a água hoje. Mais uma vez, me desculpe. Você sabe o que me magoa de verdade? Indagou ele, apontando para uma mulher fazendo polichinelo. Eu venho tentando trazer minha mulher para o remo há anos. Como você sabe, acredito que as mulheres têm uma resistência maior para a dor. Mesmo assim, nada que eu dissesse conseguia convencê-la. Mas bastou uma palavra de Elizabeth Zotti, a mulher que se exercitava parou e fez um sinal de positivo para Elizabeth. E ela veio voando. Ah, entendo, disse Elizabeth devagar, enquanto fazia um pequeno gesto de aprovação para a mulher. Então, na verdade, você ficou contente. Eu, então o que você está tentando dizer é obrigado, Elizabeth. Não. De nada, doutor Mason. Não. Ela olhou de novo para a mulher. Sua esposa está subindo no ergômetro. Ah, meu Deus! Exclamou Mason. Betsy, isso não. Em outras marinas de todo o país aconteceu algo semelhante. As mulheres apareceram e alguns clubes as encorajaram a participar. Mas isso não quer dizer que todos os clubes tiveram a mesma atitude. Ou que todo mundo que assistia ao programa de Elizabeth gostava do que ela dizia. Até é infiel. Eram os dizeres de um cartaz rabiscado às pressas, exibindo uma figura parecida com Elizabeth, empunhado por uma mulher de aparência maléfica no lado de fora dos estúdios da KCTV. Era o segundo estacionamento a que Elizabeth chegava naquela manhã e assim como o primeiro estava mais cheio do que o normal. Manifestantes, esclareceu Walter ao se aproximar dela. É por isso que não dizemos certas coisas na televisão, Elizabeth, lembrou a ela. É por isso que guardamos as nossas opiniões para nós mesmos. Walter, rebateu Elizabeth, o protesto pacífico é uma forma válida de discurso. Você chama isso de discurso? Perguntou ele quando alguém gritou, queime no inferno. Eles estão querendo chamar atenção. Não, disse ela como se falasse por experiência própria. Uma hora eles vão embora. Mesmo assim, Walter estava preocupado. Elizabeth estava recebendo ameaças de morte. Ele compartilhou essa informação com a polícia e a segurança do estúdio. Tinha até ligado para a Ria Sloane e contado a ela, mas não contou a Elizabeth porque sabia que ela resolveria o assunto com as próprias mãos. Além do mais, a polícia tinha sido bem tranquilizadora em relação às ameaças. Um bando de malucos inofensivos, foi o que eles disseram. Horas depois, no outro lado da cidade, na sala de estar da casa de Elizabeth, seis e meia também estava preocupado. No fim do programa de Elizabeth na última sexta-feira, ele tinha reparado que nem todo mundo estava aplaudindo. No programa daquele dia aconteceu o mesmo. Uma pessoa não aplaudiu. Ele esperou que a criatura e a Ria estivessem ocupadas no laboratório e escapuliu pela porta dos fundos, correndo quatro quarteirões na direção sul, depois dois quarteirões para o oeste, até estar bem posicionado perto de uma rampa de acesso à rodovia. Quando uma carreta diminuiu a velocidade para seguir uma fila de carros que entrava na rodovia, ele pulou para dentro. Era óbvio que ele sabia como chegar à KCTV. Todo mundo que tivesse lido The Incredible Journey entenderia que não era nada incrível os cães conseguirem encontrar quase qualquer coisa. Ele costumava se surpreender com a história da agulha no palheiro que Elizabeth lera para ele. Ele ficava surpreso porque qual era a dificuldade em encontrar uma agulha em um palheiro? O cheiro do aço de alto carbono era inconfundível. Em suma, chegar à KCTV não era difícil. Entrar era outra história. Enquanto perambulava pelo estacionamento, caminhando por entre os carros cujos enfeites de capô e traseiras cintilavam sob o sol quente, ele procurou uma porta de entrada. Ei, você aí, cachorro, disse um homem alto de uniforme azul escuro. Ele estava parado na frente de uma porta que parecia importante. Para onde você pensa que está indo? O que seis e meia queria dizer era para dentro pois, assim como aquele homem de uniforme azul, ele também era segurança. Mas já que explicar estava fora de cogitação, ele optou por atuar, na linguagem da televisão. Ah, meu Deus, disse o homem quando seis e meia de maneira muito, convincente, desabou no chão. Aguente firme, garoto, vou buscar ajuda. Ele bateu na porta até alguém abrir e carregou seis e meia para dentro do prédio com ar condicionado. Um minuto depois, seis e meia estava bebendo água de uma das tigelas de Elizabeth. Podem falar o que for da raça humana, mas sua capacidade de fazer o bem era, na opinião de seis e meia, o que a colocava no topo das espécies. Seis e meia? Elizabeth. Ele correu até ela como nenhum cão com insolação conseguiria, mas o que começou o homem de uniforme azul, notando a recuperação milagrosa. Como foi que você entrou aqui, seis e meia? Perguntou Elizabeth, abraçando-o. Como foi que você me encontrou? Este é o meu cachorro, Seymour, disse ela para o homem de uniforme azul. Seis e meia. Para falar a verdade, são cinco e meia, mas ainda está escaldante lá fora. Bem, o cachorro capotou e eu o trouxe para dentro. Obrigada, Seymour, disse ela animada. Fico te devendo uma. Ele deve ter vindo correndo até aqui, comentou ela em crédula. São 15 quilômetros. Ou talvez ele tenha vindo com a sua filhinha e a vovó no Chrysler, será? Como elas fizeram umas duas semanas atrás. Espere, disse Elizabeth, olhando intensamente para ele. O quê? Eu posso explicar, disse Walter, levantando as mãos como se quisesse se prevenir de um possível ataque. Muito tempo antes, Elizabeth tinha deixado claro que Madeline nunca deveria ir ao estúdio. Ele não fazia ideia do motivo. Amanda ia o tempo todo. Mas sempre que Elizabeth falava do assunto, ele a sentia como se entendesse e concordasse mesmo que não tivesse uma pista da razão, e não desse a mínima. Foi para um dever de casa, mentiu ele. Observe seus pais em um dia de trabalho. Ele não sabia porque tinha sentido uma necessidade repentina de inventar um álibi para Riesloane, mas parecia o certo a fazer. Você está ocupada, deve ter se esquecido. Elizabeth ficou abalada. Talvez ela tivesse se esquecido mesmo. Mason não tinha dito exatamente a mesma coisa naquela manhã? É que eu não quero que a minha filha pense em mim como uma celebridade da televisão. Explicou ela, enrolando uma das mangas. Não quero que ela ache que estou atuando. Ela visualizou o pai, e seu rosto endureceu como cimento. Não se preocupe, comentou Walter de um jeito seco. Ninguém jamais vai confundir o que você faz com atuação. Ela se inclinou para a frente e agradeceu com sinceridade. Obrigada. A secretária entrou carregando uma enorme pilha de correspondências. Coloquei no topo o que precisa de atenção imediata, Sr. Pine, disse. Ela, e não sei se o senhor está ciente, mas tem um cachorro enorme no corredor. Um o quê? É meu. Explicou Elizabeth rapidamente. É o seis e meia. Foi por causa dele que descobri sobre a visita de Observe e seus pais em um dia de trabalho da med. O Seymour me contou. Ouvindo o próprio nome, seis e meia se levantou e entrou na sala farejando o ar. Walter Pine. Sofre de baixa autoestima. Com os olhos arregalados, Walter se recostou na cadeira. O cachorro era enorme. Ele inspirou rapidamente e depois voltou sua atenção para a pilha de correspondências, escutando ao fundo Elizabeth tagarelar sem parar sobre o que aquela coisa sabia fazer. Sentar, ficar, provavelmente pegar. Só Deus sabe. Gente que gosta de cachorro era sempre muito chata. Tinha um orgulho tão ridículo quando o tema eram as pequenas realizações do bicho. Mas o discurso sem fim deu a ele o tempo necessário para pensar que teria que ligar para Ria Sloane o mais rápido possível e alertá-la da mentira, para ela poder confirmar a história. O que você acha? Você estava querendo tentar uma coisa nova, dizia Elizabeth. Será que vai funcionar? Por que não? Respondeu ele de um jeito simpático, sem saber com o que tinha acabado de concordar. Fantástico, disse ela. Podemos começar amanhã? Parece ótimo. Respondeu ele. Olá. Começou Elizabeth no dia seguinte. Meu nome é Elizabeth Zor e está a hora do jantar. Eu gostaria de apresentar o meu cachorro, seis e meia. Diga olá para todo mundo, seis e meia. O cachorro inclinou a cabeça para o lado e a plateia riu e aplaudiu. E Walter, que dez minutos antes fora informado de que não só havia um cachorro no estúdio de novo. Como o cabeleireiro tinha parado a franja do bicho em preparação para um close, afundou na cadeira de produtor e jurou parar de mentir. Depois que seis e meia participou do programa por um mês, parecia quase inconcebível que ele não estivesse lá desde o início. Todo mundo o adorava. Ele tinha começado até a receber cartas de fãs. A única pessoa que ainda não parecia entusiasmada com a presença dele era Walter. Seis e meia imaginou que fosse porque Walter não gostava de cachorro, um conceito que o bicho tinha dificuldade para entender. Trinta segundos para as portas se abrirem, senhora Zot. Ele ouviu câmera dizer enquanto se posicionava à direita no palco, pensando em novas maneiras de conquistar Walter. Na semana anterior, ele tinha jogado uma bola aos pés do homem, convidando-o para brincar. Seis e meia não gostava de brincar de pegar as coisas, achava um jogo sem propósito. E parecia que Walter tinha a mesma opinião. Muito bem, deixem a plateia entrar. Ordenou alguém enquanto as portas se abriam e os espectadores, agradecidos, soltavam exclamações, encontravam seus lugares, alguns apontando para o grande relógio, os ponteiros marcando permanentemente a posição das seis horas. Olhem, diziam. Ali está o relógio. E ali está o cachorro. Exclamavam quase todos. Vejam, é os seis e meia. Ele não entendia porque Elizabeth não gostava de ser uma estrela. Ele adorava. A casca da batata, afirmava Elizabeth dez minutos depois, é composta de células suberizadas do felema, que formam o componente externo da periderme do tubérculo. Elas fazem parte da estratégia de proteção da batata. Ele estava parado ao lado dela, como um agente do serviço secreto, analisando a plateia, provando que até os tubérculos entendem que a melhor defesa é um bom ataque. A plateia estava absorta, por isso foi fácil catalogar todos os rostos. A casca da batata é repleta de glicoalcaloides, continuou ela, toxinas tão indestrutíveis que conseguem sobreviver com facilidade à cocção e à fritura. Mesmo assim, eu uso a casca, não só porque é rica em fibras, mas porque serve como um lembrete diário de que nas batatas, assim como na vida, o perigo está em toda parte. A melhor estratégia não é ter medo do perigo, mas respeitá-lo. E depois acrescentou, pegando uma faca, lidar com ele. A câmera deu um zoom enquanto ela escavava criteriosamente um olho de batata germinado. Sempre elimine os olhos das batatas e os pontos, verdes, instruiu ela, escavando outro tubérculo. É aqui que se escondem as concentrações mais altas de glicoalcaloides. Seis e meia analisava a plateia, procurando um rosto específico. Ah, e lá estava ela. Aquela que não batia palmas. Elizabeth anunciou que era hora da vinheta da KCTV e saiu do palco. Em geral, ele a seguia, mas naquele dia, ao contrário, foi até a plateia, provocando alguns aplausos entusiasmados e gritos de aqui, garoto. Walter insistia que ele não fizesse isso, porque as pessoas podiam ter medo, ou ser alérgicas. Mas seis e meia fazia assim mesmo, porque sabia que era importante entreter a plateia e também porque queria chegar perto da pessoa que não aplaudia. Ela estava sentada na ponta da quarta fileira, os lábios retesados demonstrando sua desaprovação. Ele conhecia o tipo. Enquanto as outras pessoas esticavam a mão para afagá-lo, ele analisava a mulher como uma máquina de raios X. Ela era rígida, rancorosa. Verdade seja dita, ele sentia um pouco de pena dela. Ninguém se tornava tão ruim assim sem ter sido vítima do mesmo tratamento. A mulher de lábios retesado se virou para ele com a expressão severa. Ela enfiou a mão com cuidado na bolsa grande e tirou um cigarro, batendo-o duas vezes na coxa. Fomante. Fazia sentido. É um fato conhecido que os seres humanos acreditam ser a espécie mais inteligente na face da Terra. No entanto, são os únicos animais que inalam carcinógenos por vontade própria. Ele começou a dar meia volta, mas parou, sentindo um cheiro diferente na nicotina. Era tênue, mas familiar. Ele farejou de novo enquanto o quarteto de hora do jantar lançava o refrão. E ela está de volta. Ele voltou a olhar para a mulher que não batia palmas. A bolsa dela estava de novo no chão, na saída do corredor. A mão dela tremia ao levar o cigarro aos lábios. Ele ergueu o focinho. Nitroglicerina? Não é possível. Encha uma panela grande com H2O, dizia Elizabeth, no palco, e depois pegue as batatas. Ele farejou de novo. Nitroglicerina. Quando mal manuseada fazia um barulho assustador, como fogos de artifício, ou... Ele engoliu em seco, pensando em Calvin, um escapamento de carro. E coloque na panela em fogo alto. Encontre a bomba, merda, ele ouvia o treinador em Camp Pendleton insistindo. Encontre a porra da bomba. O amido da batata, um carboidrato complexo composto por moléculas de amilose e amilopectina. Nitroglicerina. O cheiro do fracasso. Conforme o amido começa a se decompor, está vindo da bolsa da mulher que não aplaude. Em Camp Pendleton, o cachorro só precisava localizar a bomba, não removê-la, remover era tarefa do treinador. Mas de vez em quando alguns metidos, os pastores alemães, também faziam essa parte. Apesar do frio no estúdio, seis e meia começou a ofegar. Ele tentou avançar, mas suas pernas pareciam gelatina. Ele parou. Tudo que tinha a fazer, disse para si mesmo, era brincar do que menos gostava, pegar coisas, enquanto buscava o cheiro que mais detestava nitroglicerina. A ideia o deixou enjoado. Mas que droga é esta? Exclamou Seymour Brownie ao espiar uma bolsa de mulher, com alça úmida, em cima da sua mesa perto da porta. Alguma mulher deve estar morta de preocupação. Ele abriu o fecho da bolsa procurando uma identificação, mas ao dar uma olhada lá dentro, inspirou fundo e pegou o telefone. Agora fique com os braços cruzados, sugeriu um repórter para Seymour Brownie enquanto trocava o flash da câmera. Faça uma expressão de durão, tipo, quem fez isso se meteu com o cara errado. Inacreditavelmente, era o mesmo repórter, aquele do cemitério. Ainda tentando se promover no jornalismo, ele tinha instalado um rádio de polícia ilegal no carro e naquele dia, fora recompensado. Alguém tinha achado uma pequena bomba na bolsa de uma mulher no estúdio da KCTV. Ele fez anotações enquanto Seymour explicava que a bolsa tinha aparecido na mesa dele do nada, que ele não fazia ideia de como tinha chegado ali. Ele tinha vasculhado em busca de uma identificação, mas só encontrou um monte de panfletos acusando Elizabeth Zort de ser uma, comunista ateia e duas bananas de dinamite amarradas juntas com fios tão fracos que o negócio parecia um brinquedo quebrado. Mas por que cargas d'água alguém ia querer jogar uma bomba na KCTV? Perguntou o repórter. A maior parte da programação de vocês não é vespertina? Novelas? Shows com palhaços? Temos todo tipo de programa, respondeu Seymour, passando a mão trêmula no topo da cabeça. Mas, desde que uma de nossas apresentadoras comentou que não acredita em Deus, tivemos alguns problemas. O quê? Exclamou o repórter, incrédulo. Quem não acredita em Deus? Que programa é esse? Seymour. Seymour. Chamou Walter Pine enquanto ele e um policial abriam caminho por uma pequena aglomeração de funcionários preocupados. Seymour, graças a Deus você está bem. Depois do que você fez. Você arriscou a sua vida. Estou bem, Sr. Pine. Tranquilizou Seymour. E eu não fiz nada. Não foi tanto assim. Para falar a verdade, Sr. Browne, disse o policial consultando as anotações, fez sim. Essa senhora está no nosso radar há algum tempo. Ela é uma macartista fanática, uma doida de verdade. Disse que vinha mandando ameaças de morte há meses. Ele fechou o bloco. Acho que ela cansou de ser ignorada. Ameaças de morte? O repórter se animou. Então é um programa de notícias? De opinião política? De debates? De culinária? Respondeu Walter. Se o senhor não tivesse apanhado essa bolsa, Sr. Browne, o dia podia ter terminado de maneira muito diferente. Como foi que o senhor fez isso, afinal de contas? Pressionou o policial. Como foi que o senhor pegou a bolsa sem ela saber? É isso que estou falando para todo mundo. Eu não peguei, insistiu Seymour. A bolsa simplesmente apareceu na minha mesa. Você está sendo modesto demais, disse Walter, dando uns tapinhas nas costas dele. A marca de um verdadeiro herói, concordou o policial. Meu editor vai adorar isso, disse o repórter. De longe, seis e meia estava exausto, deitado em um canto e observando os homens. Só mais algumas fotos e isso deve. Pelo canto do olho, o repórter viu seis e meia. Ei, eu não conheço esse cachorro? Eu conheço esse cachorro. Todo mundo conhece esse cachorro, respondeu Seymour. Ele aparece no programa. O jornalista olhou para Walter, confuso. Achei que você tinha dito que era um programa de culinária. E é? Um cachorro em um programa de culinária? O que o cachorro faz exatamente? Walter hesitou. Nada, admitiu ele. Mas assim que as palavras saíram, ele se sentiu péssimo. Do outro lado da sala, os olhos de seis e meia encontraram os dele. Walter não gostava de cachorros, mas até ele conseguiu ver, o vira-lata tinha ficado arrasado. Capítulo 36 Vida e morte Tem uma ótima notícia, disse Walter um mês depois, tremendo de entusiasmo ao se juntar a Elizabeth, a Rie, Madeline e Amanda na mesa. O evento tinha se tornado regular, jantar todo domingo à noite no laboratório de Elizabeth. A revista Life ligou hoje. Querem fazer uma matéria de capa. Não estou interessada, afirmou Elizabeth. Mas é a Life. Eles vão querer detalhes pessoais, coisas que não são da conta deles. Eu sei como isso funciona. Escute. Nós realmente precisamos disso, argumentou Walter. As ameaças de morte pararam, mas seria bom termos uma exposição positiva. Não. Você recusou todas as revistas, Elizabeth. Não pode continuar fazendo isso. Eu teria o maior prazer em falar com a química hoje. Sei, disse ele revirando os olhos. Fantástico. Não é exatamente o nosso público-alvo, mas estou tão desesperado que até liguei para eles. E aí? Perguntou ela ansiosa. Eles falaram que não estão interessados em entrevistar uma mulher que cozinha na TV. Elizabeth se levantou e saiu. Me ajude, a Rie, implorou Walter enquanto os dois conversavam sentados nos degraus dos fundos depois do jantar. Você não devia ter chamado a Elizabeth de mulher que cozinha na TV. Eu sei, eu sei. Mas ela não devia ter dito para todo mundo que não. Acredita em Deus. Nós nunca vamos superar isso. A porta de tela se abriu. A Rie, interrompeu Amanda. Venha brincar. Daqui a pouquinho, disse a Rie, abraçando a menina. Por que você e a Maddy não constroem um castelo antes? Depois eu vou. Amanda gosta muito de você, a Rie, comentou Walter em voz baixa enquanto a filha voltava correndo para dentro. Ele conseguiu não acrescentar eu também. Nos últimos meses com as visitas constantes à casa de Elizabeth, ele vinha vendo a Rie cada vez mais. Toda vez que ia embora ficava pensando nela durante horas. Ela era casada, infeliz no casamento, segundo Elizabeth, mas e daí, ela nunca tinha demonstrado nenhum interesse por ele, e ninguém podia culpá-la. Ele tinha 55 anos, estava ficando careca, era ruim no trabalho e tinha uma filha que tecnicamente nem era dele. Se houvesse um manual chamado As Características Menos Desejadas Nos Homens, ele estaria na capa. Ah, é? Disse a Rie, o pescoço ficando vermelho com o elogio. Ela, mexeu no vestido, puxando-o até as meias. Vou falar com Elizabeth, prometeu. Mas você deveria falar com o redator antes, pedir para ele evitar perguntas pessoais, principalmente qualquer coisa relacionada a Calvin Evans. Manter o foco em Elizabeth no que ela conseguiu realizar. A entrevista foi marcada para a semana seguinte. O entrevistador, o premiado jornalista Franklin Hot, era conhecido por sua capacidade de conquistar a confiança até das estrelas mais resistentes. Quando ele se sentou no meio da plateia de hora do jantar, Elizabeth já estava no palco picando uma grande quantidade de verduras. Muitos acreditam que a proteína vem apenas da carne, dos ovos, do, peixe, dizia ela. Mas a proteína também vem das plantas, e os animais maiores e mais fortes do mundo comem plantas. Ela mostrou uma edição da revista National Geographic que destacava a refeição de elefantes e continuou explicando, com detalhes excruciantes, o processo metabólico do maior animal terrestre pedindo ao câmera para dar um close em uma foto das fezes do elefante. Dá para ver as fibras direitinho, explicou ela, dando um tapinha na fotografia. Hot tinha assistido ao programa algumas vezes e o achava estranhamente divertido, mas agora, como parte da plateia, descobriu que as pessoas ao redor dele, 98% da plateia era composta por mulheres, faziam parte da história do mesmo jeito que Elizabeth Zotti. Parecia que todo mundo estava com caderno e lápis, alguns carregavam livros de química. Todos prestavam atenção absoluta, como as pessoas deveriam fazer em salas de aula de universidades ou em igrejas, mas poucas vezes o faziam. Durante um dos intervalos comerciais, ele se virou para a mulher ao lado. Se não se importa que eu pergunte, disse ele com educação mostrando as credenciais, o que faz a senhora gostar do programa? Ser levada a sério. Não são as receitas? Ela ofitou o incrédula. Às vezes eu acho, acrescentou ela devagar, que se um homem tivesse que viver um único dia sendo mulher nos Estados Unidos, ele não passaria do meio-dia. A mulher no outro lado do jornalista deu uma batidinha no joelho dele. Prepare-se para uma revolta. Depois do programa, ele foi até os bastidores, onde Elizabeth Zotti apertou a mão dele e o cachorro dela, seis e meia, o cheirou como um agente da polícia fazendo uma revista. Depois de breves apresentações, ela o convidou, assim como ao fotógrafo, para ir até o camarim, onde ela falou sobre o programa, ou melhor, sobre a química que ela abordava no programa. Ele escutou com educação e depois comentou sobre a calça comprida que ela usava, chamando aquilo de uma escolha ousada. Ela olhou surpresa para ele e depois o parabenizou pela mesma escolha ousada. Ele sentiu o tom. Enquanto o fotógrafo fazia os cliques em silêncio, ele mudou o assunto para o corte de cabelo dela. Elizabeth o encarou com frieza. O fotógrafo olhou para Rotti, preocupado. Ele tinha sido encarregado de conseguir pelo menos uma fotografia de Elizabeth Zotti sorrindo. Faça alguma coisa, gesticulou ele para Rotti. Diga alguma coisa engraçada. Posso perguntar sobre o lápis no seu cabelo? Tentou Rotti mais uma vez. Claro, respondeu ela. É um lápis número 2. 2 se refere à dureza do chumbo, embora os lápis não contêm um chumbo de verdade. Eles contêm grafite, que é um halótropo do carbono. Não, eu me referi ao motivo. Por que usar um lápis em vez de uma caneta? Porque ao contrário da tinta, o grafite pode ser apagado. As pessoas cometem erros, senhor Rotti. Um lápis permite que a pessoa apague o erro e siga em frente. Os cientistas esperam erros e por causa deles, nós aceitamos o fracasso. Em seguida, ela olhou para a caneta do jornalista com ar de desaprovação. O fotógrafo revirou os olhos. Olhe, disse Rotti, fechando o bloco de anotações. Eu tinha a impressão de que a senhora tinha concordado com essa entrevista, mas dá pra ver que foi obrigada a fazer isso. Eu nunca entrevisto ninguém contra a vontade da pessoa. Peço desculpas sinceras pela intrusão. Então ele se virou para o fotógrafo e fez um sinal com a cabeça em direção à porta. Eles estavam no meio do estacionamento quando Seymour Browne os deteve. A senhora Zor pediu para vocês esperarem aqui, disse ele. Cinco minutos depois, Rotti estava sentado no banco do carona do velho Plymouth Azul de Elizabeth Zort, o cachorro, e o fotógrafo relegados ao banco traseiro. Ele não morde não, né? Perguntou o fotógrafo, se espremendo na janela. Todos os cachorros têm capacidade para morder, disse ela por cima do ombro. Assim como todos os seres humanos têm capacidade para fazer o mal. O truque é agir com bom senso, de modo que o mal não seja necessário. Isso foi um sim? Indagou ele, mas o carro estava entrando na rodovia, e a pergunta se perdeu com a aceleração do motor. Para onde vamos? Indagou Rotti. Para o meu laboratório. Mas quando pararam na frente de um pequeno bangalô marrom em um bairro decadente mais arrumado, ele pensou que tinha ouvido mal. Agora sou eu que devo pedir desculpa, disse ela Rotti enquanto os conduzia para dentro de casa. Minha centrífuga deu defeito. Mas ainda posso fazer um café. Ela começou a trabalhar enquanto o fotógrafo fazia os cliques, a boca de Rotti se abrindo de admiração enquanto observava o que antes devia ter sido. Uma cozinha. Parecia uma combinação de uma sala de cirurgia com um local. De risco biológico. Foi uma carga desequilibrada, explicou ela. Acrescentando alguma coisa sobre a separação de fluidos com base na densidade enquanto apontava para um grande objeto prateado. Uma centrífuga. Ele não fazia ideia do que se tratava. Ele abriu o bloco de novo. Ela colocou um prato de biscoitos na frente dele. São de cinamaldeído. Explicou ela. Ele se virou e percebeu que o cachorro estava observando. Seis e meia é um nome incomum para um cachorro, disse ele. O que significa? Significa. Ela se virou para ele enquanto acendia um bico de Bunsen, franzindo a testa como se mais uma vez, não entendesse por que ele insistia em fazer perguntas tão básicas. Em seguida, ela deu uma descrição detalhada dos babilônios que usavam um sistema sexagesimal, contando de 60 em 60, explicou, na matemática e na astronomia. Espero que eu tenha esclarecido, concluiu. Nesse meio tempo, o fotógrafo, que ela havia convidado a dar uma olhada em volta, perguntou sobre o aparelho no meio da sala de estar. O ergômetro? Indagou ela. É um simulador de remo. Eu sou remadora. Assim como muitas mulheres. Rote pousou o bloco na mesa do laboratório e o seguiu até a sala ao lado, onde ela demonstrou como era uma remada. Um erg é uma unidade de energia, explicava ela enquanto se movimentava para frente e para trás de um jeito monótono e o fotógrafo tirava fotos de ângulos variados. São necessários muitos ergs para remar. Ela se levantou e o fotógrafo tirou várias fotos dos calos nas mãos dela antes de voltarem para o laboratório, onde Rote descobriu o cão babando em cima das anotações. Foi assim que a entrevista aconteceu, de um extremo enfadonho ao outro. Ele continuava a fazer perguntas e elas respondia de maneira educada, adequada à científica. Em outras palavras, ele não tinha nada. Ela colocou uma xícara de café na frente do jornalista que não gostava. Tanto assim de café, achava amargo demais. Mas ela tinha se esmerado em níveis extraordinários para prepará-lo, frascos, tubos, pipetas, vapores. Para ser educado, ele tomou um gole. Depois, outro. Isso é café? Perguntou, admirado. Talvez o senhor queira ver como seis e meia me ajuda no laboratório. Sugeriu Elizabeth. Ela prendeu os óculos de proteção no cachorro e depois explicou sua área de pesquisa, que ela chama de abiogênese, soletrando o nome, A.B.I.O. Em seguida, pegou o bloco de notas de Rote e escreveu a palavra em letra de forma. Enquanto isso, o fotógrafo se ocupava em tirar uma foto atrás da outra de seis e meia apertando um botão que elevava e baixava a capela de exaustão. Eu trouxe o senhor aqui, disse ela a Rote, porque quero que os seus leitores entendam que não sou uma apresentadora de programa culinário na TV. Eu sou química. Por algum tempo, tentei resolver um dos maiores mistérios químicos da nossa época. Ela começou a explicar a abiogênese, o entusiasmo evidente conforme ela. Usava descrições precisas para pintar um quadro geral. Elizabeth tinha um dom para explicar as coisas, percebeu Rote. Um jeito de fazer até os conceitos mais tediosos parecerem empolgantes. Ele fazia anotações detalhadas enquanto ela gesticulava e apontava para vários objetos no laboratório, às vezes compartilhando com ele resultados de testes e as interpretações dela, pedindo desculpa mais uma vez pelo defeito na centrífuga, explicando que um ciclotron caseiro estava fora de cogitação, dando a entender que as atuais leis de zoneamento da cidade a tinham impedido de instalar um equipamento radioativo. Os políticos não facilitam as coisas, não é? Comentou ela. Seja como for, a origem da vida, era isso que eu estava procurando. Não está mais. Perguntou ele. Não, respondeu ela. Rote se remexeu no banco. Ele nunca tiver o menor interesse em ciência, a praia dele eram as pessoas. Mas no caso de Elizabeth chegar à sua essência além do que ela fazia estava sendo impossível. Ele desconfiou que havia um jeito de ir mais fundo, mas tinha sido explicitamente avisado por Walter Pine para não seguir por esse caminho, e que se ele tentasse, a entrevista terminaria mal. Mas Rote decidiu arriscar. Me fale sobre Calvin Evans, pediu ele. Ao ouvir o nome de Calvin, Elizabeth se virou depressa, com os olhos cheios de decepção. Ela lançou um olhar demorado para Rote, aquele tipo de olhar dedicado a alguém que quebraram uma promessa. Quer dizer que o senhor está mais interessado no trabalho de Calvin, disse ela sem emoção. O fotógrafo balançou a cabeça na direção de Rote e expirou como se dissesse bom trabalho, gênio. Ele colocou a tampa da lente, desistindo. Eu te espero lá fora, disse ele, indignado. Não é no trabalho dele que estou interessado, explicou Rote. Eu queria saber sobre o seu relacionamento com Evans. E isso é da sua conta? Mais uma vez, ele sentiu o peso dos olhos do cachorro sobre si. Eu mapeei e memorizei a localização da sua artéria carótida. É que existem muitos boatos sobre o que aconteceu entre vocês dois. Boatos. Eu soube que ele veio de uma família rica com Remo e Cambridge, e que a senhora, ele consultou as anotações, se formou na UCLA. Se bem que não encontrei seu nome na lista de graduados. Em que departamento a senhora estava? Eu também soube que foi demitida do Instituto Hastings. O senhor verificou as minhas credenciais. Faz parte do meu trabalho. E também verificou as credenciais do Calvin. Ah não, isso não foi necessário. Ele era tão famoso que... Ela inclinou a cabeça de um jeito que ele achou preocupante. Senhora Zot, disse ele. A senhora também é muito famosa, a fama não me interessa. Não deixe o público contar sua história no seu lugar, senhora Zot, alertou Rote. O público costuma distorcer a verdade. Assim como os repórteres, retrucou ela, se sentando no banco ao lado. Dele. Por um instante, ela parecia tentada a cooperar, mas depois reconsiderou voltando a atenção para a parede. Eles ficaram sentados assim por muito tempo, tanto que o café esfriou e até o tic-tac do timex dela pareceu ter perdido o entusiasmo. Lá fora, uma buzina soou e uma mulher gritou, eu já te falei mil vezes. Se existe uma verdade incontestável no jornalismo, é a seguinte. Quando o repórter para de perguntar, o entrevistado começa a falar. Rote sabia disso. Mas não foi por esse motivo que ficou em silêncio. Foi porque ele estava se odiando. Tinha sido avisado para não ultrapassar aquele limite e fez isso mesmo assim. Ele tinha conquistado a confiança dela e depois pôs tudo a perder. Queria se desculpar, mas sabia que as palavras não iriam funcionar. Quando alguém pede desculpas de verdade, elas raramente funcionam. De repente, ouviram o som de uma sirene, e ela se assustou como uma corsa. Ela se inclinou para a frente e reabriu o bloco de notas de Rote. Você quer saber sobre mim e Calvin? Disse Elizabeth de repente. E começou a contar a única coisa que uma pessoa jamais deveria contar a um jornalista, a verdade nua e crua. E ele mal sabia o que fazer com ela. Espero que tenham gostado deste livro e não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para receber mais livros como este. Você tem um livro muito legal e gostaria de escutar o audiobook dele? Deixe sua sugestão nos comentários que com certeza trarei para o canal.